corriqueiros e não dependem da gente, infelizmente. Bom, estamos todos aqui já com a banca, todos os interminentes da banca estão aqui, mas temos cerca de 30 pessoas nessa live. Antes de começar a banca formalmente, eu pergunto a todos, nós vamos, por determinação da universidade, das regras universitárias, nós vamos gravar essa banca, perfeito? Então, eu peço ao Caio, que fale o Fernando, para já poder começar essa gravação. Está gravando, professor, obrigado. Perfeito, bom dia, então, a todos. Eu quero abrir os trabalhos dessa banca de defesa de tese de doutorado, do doutorando Caio Henrique Lopes Ramírez, perdão, Ramiro, cujo nome da tese é Em Nome da Ordem, Carl Schmitt, Francisco Campos e Apocalíptica da Constituição. Antes de passar a palavra ao Caio, para que apresente em até 20 minutos, resumidamente sua tese, eu gostaria de fazer os agradecimentos aos membros dessa banca, que se dispuseram a estar aqui. Sou sabedor das dificuldades que tem de trabalho, de agendas, então eu gostaria de agradecê-los muito. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e saludar a professora Letícia Vita, que é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Agradeço muito, professora, sua disponibilidade. É um grande honor para nós tê-la aqui, integrando esta comissão para a defesa de tese doutorado. Muitas graças. Quero agradecer também o professor Oswaldo Giacoya, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É um grande prazer. Já tivemos oportunidades de encontrar na banca de qualificação da tese do Caio. E é um grande prazer revê-lo aqui na banca final de defesa de tese. Também quero agradecer o professor Roberto Bueno, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. É um prazer ter o professor Roberto Bueno aqui, que também tomou parte na banca de qualificação dessa tese e agora volta para avaliar o resultado final. E, por fim, quero agradecer ao professor doutor Menelique de Carvalho Neto, meu querido e estimado colega aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Brasil. É um grande prazer poder contar com sua participação, professor Menelique. Agradeço também, por fim, aos que estão nos assistindo. São 33 pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa defesa pública de tese de doutorado. Feitos os agradecimentos, meu caro Camilo, Caio querido, eu passo para você a palavra e até 20 minutos para que faça as considerações sobre a sua tese e depois eu passo aos professores para a devida arguição. A palavra é sua. Bom, bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem aí, né? Em primeiro lugar, então, eu quero agradecer também os professores, a professora Letícia, Vita, o professor Oswaldo Jacói, o professor Roberto Bueno e o professor Menelique de Carvalho Neto por terem aceitado o nosso convite, né? Para o exame dessa proposta de trabalho. Agradecer também a todos e todas que nos assistem, né? Aqui eu tenho alguns colegas professores, amigos, alunos, né? Presencialmente, já é diferente da qualificação para mim, né? E aqueles que nos acompanham virtualmente. Então, fica aqui um registro sincero do meu agradecimento a todos, né? E todas. Então, eu vou, como o professor Gemiro disse, esboçar as linhas de força do trabalho. Aqui começando por apresentar o objetivo geral da pesquisa, que foi examinar, então, as relações que se estabelecem entre a teologia política e a teoria da Constituição, em especial por aquilo que nós denominamos aí como a apocalíptica da Constituição, demarcando o referencial no pensamento do Carl Schmitt e do Francisco Campos. E, para isso, então, a proposta metodológica do trabalho foi uma aproximação pontual com o Kozelek na história conceitual, para ver como é que ela se relacionaria também com a teoria constitucional desse marco teórico. e, portanto, o exame estrutural dos textos do Schmitt e do Francisco Campos. Dos textos que vão nos ajudar também, depois, a entender os contextos. No movimento do trabalho vai chegar, então, o exame dos contextos, considerando que tanto Schmitt quanto Francisco Campos eram autores que dialogavam com o seu tempo e examinaram muitas das questões do seu próprio tempo. Mas o ponto central de força é, então, tomar uma consideração que o primeiro ponto problemático seria entender o Francisco Campos, em especial, como alguém que recepcionaria de forma passiva o pensamento do Carl Schmitt no Brasil. Então, a gente tentou também investigar esse ponto, até que ponto essa hipótese de leitura do Francisco Campos era razoável. Mas, portanto, no primeiro movimento do trabalho, no primeiro capítulo, nós vamos tomar, então, o Schmitt vai ser mais presente, em alguma medida, no limite por tomar em consideração a leitura que ele faz do estado de exceção como estando na origem das categorias conceituais do direito, em especial a ideia de poder constituinte. Portanto, a exceção estaria na origem. E na teologia política, e claro, porque o Schmitt, dentro desse debate sobre a teologia política, ele é considerado, sem dúvida, um referencial incontornável. Aí eu apresentei o argumento do Heinrich Meyer, que ele vai dizer até que o Schmitt é quem inaugura, vamos dizer, esse debate, em alguma medida, ou no mínimo organiza. Então, tem ali uma passagem da teologia política, que ele vai afirmar que a exceção é que, na verdade, prova tudo, e que, portanto, nos parece que ele apresenta uma leitura em sentido teológico, retomando o sentido originário da expressão apocalipse. O sentido originário, que vem da origem grega, o apocalipse seria a revelação, e também, depois, o desdobramento disso vai ser uma imagem de futuro, mas esse no segundo momento. O primeiro momento seria, então, de uma revelação. E, a partir disso, é possível o Schmitt, então, pensar com radicalidade categorias conceituais do jurídico, do mundo jurídico. Em especial, ele revela, para ele, revelaria que, nesse momento, e nessa temporalidade constituinte, se apresentaria uma dinâmica da violência. Você teria ali, num primeiro momento, não só a imagem moderna da violência revolucionária, que vai ser um problema também para ele, mas, no primeiro capítulo, no primeiro movimento do primeiro capítulo, eu busquei entender um pouco como é que se apresenta isso, do ponto de vista da história da filosofia ocidental. E acaba que nós podemos perceber, até mesmo na literatura antiga, Homero e Exíldo, principalmente, como que essa imagem da luta, ela se apresenta, em especial, a partir das narrativas míticas. Então, aqui tem o interesse também da relação entre mito e teologia política, com esse horizonte do poder constituinte. E o ponto aqui seria pensar que os elementos míticos não desaparecem. Aqui eu acompanho a interpretação que o professor Vila Canhas faz, que, por Schmitt, em última instância, o mito seria um ponto originário da teologia, e, portanto, teologia não seria uma palavra especificamente bíblica, mas ela é uma expressão do teos logos, ou seja, de uma ciência sobre Deus, de uma ciência sobre os deuses, e isso apareceria, uma ciência enquanto saber. E isso apareceria também nos textos da literatura antiga. Então, você tem ali todas as narrativas, da forma como os gregos olham para o mundo e se relacionam com as divindades. Esse primeiro momento. E, a partir disso também, veio a desdobramenta disso no pensamento cristão, o Santo Agostinho, como é que ele vai recuperar um pouco isso, no diálogo que ele faz, com a interpretação que ele faz do Varrão. Mas, fundamentalmente, depois focar as forças no último capítulo da teologia política, quando o Schmitt, então, elege os três pensadores católicos do século XIX, o Bonaldo Demetri e Donalus Cortés, para chamá-los de filósofos de Estado da Contra-Revolução, aproximando mais do que ele vai tratar como problema da soberania e do poder constituinte nesse momento. E, também, aqui, para já dar uma demarcação referencial, eu acompanho o professor Roberto Bueno na interpretação que faz, que aqui nós angularíamos melhor a posição do Carl Schmitt, com alguns temas que envolvem a sua própria produção intelectual. Aqui, ele... E, aqui, também, o Jacob Taubes, que ele vai dizer que o Schmitt... Não é à toa que esses três referenciais aparecem na teologia política para o Schmitt. Então, aqui, então, foi um momento que foi possível falar um pouco do conservadorismo, do ponto de vista das suas diferenças. E é uma questão interessante também para um movimento que eu tentei fazer, foi de não renegar absolutamente essa hipótese de que o Francisco Campos é um leitor do Schmitt, isso, sem dúvida, ele é um referencial, só que ele faz movimentos de distanciamentos críticos. E, quando esses filósofos católicos aparecem, por exemplo, eles não aparecem textualmente no Francisco Campos. E é curioso que o debate que o Schmitt vai fazer envolve uma diferenciação entre os filósofos católicos do século XIX, contra-revolucionários, e o romantismo alemão. Adam Miller, Novales, por exemplo. E o Francisco Campos aqui já tem uma questão curiosa. Esses autores são importantes para o Francisco Campos. O diálogo dele com o romantismo alemão é diferente da forma como o Schmitt está lendo. Então, esse seria o primeiro momento, assim, do primeiro capítulo. Para o segundo, aqui, já tem essa aproximação. Entre Schmitt e Campos é mais forte, o que eu coloquei como título da herança romana, sem abandonar o interesse deles. E aqui o Francisco Campos aparece uma imagem bastante curiosa da recuperação do mito de origem de Roma, do mito de fundação. Então, teve um esforço de tentar reconstruir esse mito de origem e perceber, fundamentalmente, como o Francisco Campos, ele se apropria, também aí me parece como a digital schmittiana, mas a maneira dele, porque está pensando os problemas do Brasil, isso fica visível no texto de 1936, os valores espirituais, em que ele recupera essa teologia política romana para afirmar quais seriam os valores espirituais do Brasil, portanto, família, religião e pátria. E, no limite, em 1937, após o golpe de Estado, 10 de novembro de 1937, no Estado Novo, ele diz, então, que a Revolução de 30 está acabada e o Brasil foi fundado. Então, aqui, uma questão interessante. E, depois, eu tentei, até por uma sugestão do professor Oswaldo, na qualificação, mostrar como o Francisco Campos vai dialogar com uma certa tradição conservadora do Brasil. E, claro, os intelectuais católicos, como Jackson Figueiredo, o Alceu Amoroso Lima, mas, fundamentalmente, o Miguel Reale apareceu aqui. E um ponto que foi também interessante ver, como ele dialoga com os católicos, justamente para, digamos, incorporá-los no movimento de sustentação do governo Vargas, no primeiro governo Vargas, depois do golpe de 1937. E ele faz todo um diálogo ali com o catolicismo militante de Minas. Então, vai ser um pouco esse horizonte da herança romana, com a questão importante que o Schmidt, no catolicismo romano, na forma política, e aqui parece que o Francisco Campos acompanha também, é que, no limite, vai haver uma relação, então, agora, entre essa, digamos, estruturação teológico-política com a racionalidade jurídica de Roma. Principalmente o Schmidt está interessado em mostrar como é que a igreja católica vai ser aquela que vai ser a herdeira genuína da racionalidade jurídica de direito romano. E por aqui, também, em Roma, aparece uma categoria que me parece central para eles, que é a magistratura da ditadura. Como é que eles vão ler a noção, a magistratura republicana, que o Schmidt vai dizer que é uma grande herança republicana de Roma, que é a magistratura da ditadura. E por aí, então, para o terceiro capítulo, o diálogo vai passar por esse horizonte ainda, agora colocando essa perspectiva de futuro, em que a apocalíptica da Constituição é a forma como o olhar deles vai se colocar para esse momento e essa temporalidade do poder constituinte, em que, no limite, eles vão pensar, não mais só agora nessa questão da revelação, mas de como essa luta, essa possibilidade, inclusive, da revolução pode voltar desde que ela apareça com a questão da construção dos mitos. E o recurso da teologia política aqui é algo que me pareceu interessante destacar isso, é um recurso também metodológico para eles. Uma forma, aqui aparece mais a leitura de contexto, o Schmidt na República de Weimar e o Francisco Campos dos anos 20 e 30, aqui no Brasil, em que a teologia política é uma forma de olhar para o mundo, é um recurso metodológico em que é possível a eles construir, inclusive, a relação de inimizade, que seria a forma mesmo do conceito do político para o Carl Schmitt, e aqui, em alguma medida, aparece o Francisco Campos também. O curioso é que os dois vão fazer a leitura do Georges Sorel, Nas Reflexões sobre a Violência, um anarco-sindicalista francês, e aqui também, para fazer uma referência importante, que foi acompanhar o texto da professora Letícia Vita, nesse sentido, a importância desse tema do mito político na obra do Schmitt, que tem a questão ali do entre guerras, essa ideia de aparecer um mito político, como Sorel construiu ali no final dos anos 10, do século XX, mas como aqui, esse argumento da professora Letícia é muito forte para mim, o Schmitt teria uma certa simpatia por esse tema do mito, e o Francisco Campos está incorporando essa discussão aqui. Ele, no limite, vai falar de uma teologia política do mito. O que é curioso aqui, por essa aproximação, o distanciamento aqui do Campos vai ser, ali no início dos anos 40, quando ele vai posicionar e vai declarar o Schmitt no texto dele, de maneira bastante crítica, que eu pude perceber, no fundo, para o Francisco Campos, ali o Schmitt já virando para os anos 40, já fim da Segunda Guerra, portanto, o nazismo derrotado militarmente, e o Schmitt já meio que no ostracismo acadêmico, vamos dizer assim. E o Francisco Campos vai fazer uma leitura da República de Weimar, em que posiciona o Schmitt de maneira curiosa, dizendo que ele é um produto do niilismo alemão. Então, para o Francisco Campos, o Carl Schmitt seria, sem dúvida, um grande constitucionalista, só que ele não afirmaria mais nenhum tipo de valor espiritual ou nacional. E aqui eles entrariam numa, eu apontei ali, como uma contra-leitura do Sohella, porque eles estão interessados no limite em construir, teológico, politicamente, um mito mais forte, por exemplo, que aquele da luta de classes, que seria o mito do Estado Nacional, porque, no limite, para os dois, tem que se fazer uma distinção entre liberalismo e democracia, porque o Estado liberal é incapaz de conter os discursos políticos que se vão apresentar como revolucionários. E aqui o interesse deles não me parece ser muito se defender ou não a República, me parece ser defender a forma Estado. Então, esse debate é importante, mas me pareceu que aqui ele se posiciona nesse sentido. E o Estado parlamentar e a democracia liberal, ela é incapaz, e com uma questão que o Schmidt vê num texto de comentário ao Donoso Cortes, que ele vai dizer que a burguesia liberal, após 1848, ou seja, quando a Revolução Proletária se intensificou, ela pulou a trincheira, ou seja, ela se tornou conservadora e agora ela tem que resistir a esses, digamos, essas ameaças dos discursos revolucionários. Por fim, então, aqui o Schmidt, de maneira mais acadêmica, ele vai tentar diferenciar comunistas, barras socialistas e anarquistas, que, em síntese, seriam os discursos revolucionários presentes na República de Weimar, que teriam esse interesse na derrubada do Estado, da forma Estado. E o Francisco Campos, essa aqui é uma questão biográfica interessante, ele é menos acadêmico, mas ele é muito mais homem de ação. O Francisco Campos escreve uma Constituição, faz articulações que o Carl Schmitt não fez na Alemanha. Então, essa é uma diferença curiosa do ponto de vista biográfico. E aqui nós teríamos, então, o Francisco Campos não muito preocupado com distinções acadêmicas. Na teologia política do Campos, ele chamaria todo mundo de comunista. Eu mostrei, tentei mostrar um pouco dos anarquistas atuando aqui na Primeira República, mas ele constrói esse inimigo. Então, portanto, o liberalismo político é um alvo da crítica deles, mas ele não é o inimigo último. Para usar em termos teológicos, a encarnação do inimigo final, a encarnação do mal, em termos donosianos, seriam comunistas e anarquistas. Portanto, aqui você tem uma imagem de que essa batalha final, sangrenta, ela vai se apresentar. Então, uma leitura de fim dos tempos, aqui a recuperação de uma projeção de futuro, como o fim do mundo. E, portanto, essa ordem do Estado, a forma do Estado, precisa ser defendida. Schmidt vai se valer da imagem do Catecon, a imagem paulina, da segunda carta aos Tessalonicenses, em que aparecerá aquele que vai nos defender, vai defender do anticristo. E, claro, tem uma influência, me parece, aqui do Donoso Cortes, com relação à forma como ele lia, no século XIX, o tempo das ditaduras, vai ser o tempo do aparecimento do enviado do céu. O Schmidt sempre apostando, me parece, nessa forma política da Igreja Católica para se pensar o Estado, de maneira paradigmática. Francisco Campos, curiosamente, não. Ali nos anos 30, ele pensa no Estado corporativo, de imagem fascista, que o professor Rogério Dutra dos Santos mostra bem na tese dele. E depois, só nos anos 40, aqui para finalizar o argumento, em que tem dois textos muito interessantes também. O Atualidade Don Quixote, do Francisco Campos, que é publicado no fim dos anos 40, e, um pouco antes do Hamlet-Recuba, do Carl Schmitt, que é onde ele vai retomar a problemática do mito, em que, para o Schmitt, a Europa teria perdido esse seu mito nacional, esse mito de disposição para a ação. Portanto, a imagem literária que representaria o mito da Europa seria justamente a do melancólico príncipe da Dinamarca, Hamlet, e para o Francisco Campos, não. Ainda haveria uma luta a ser travada com esse inimigo, cuja imagem seria Don Quixote, que coloca no Sancho Panza a imagem de um povo que trairia o seu amo, e que o Quixote, mesmo sendo lido naquela chave de algo do irracional, que eles não admitem com essa questão do mito, teria alguma coisa próxima também de uma representação racional das coisas do mundo, o Don Quixote teria, pelo menos, essa ação decidida. E é curioso como o Francisco Campos aposta, então, na imagem mais religiosa. Ele vai dizer que é preciso uma nova cruzada em que o capitão teria que ser o papa para combater esse inimigo. Portanto, para eu fechar aqui, é uma decisão pela autoridade, você teria que ter uma instância de autoridade que defenderia essa forma-estado quando esse inimigo fosse construído e se revelasse. Então, me parece, para concluir, professor Argemiro, dentro do tempo, que por aqui a gente pode perceber que cada um à sua maneira, pensando contextos diferentes. O Francisco Campos não pensa em formular uma teoria jurídica do direito público do Estado de exceção. Ele está muito mais preocupado em se apropriar das categorias conceituais que o Schmidt está pensando também ali para a Alemanha, mas pensando, por exemplo, que em 1937 o que teve aqui não foi uma coisa de se defender ou não uma república, foi de se constituir um país pela ditadura soberana. Por isso que ele vai dizer, na política do nosso tempo, em que no tempo das massas o governo legítimo é a ditadura. A teologia política da defesa de Deus aqui, ela, no limite, serviria como fundamento do direito do Estado à sua autopreservação. Então, aqui, toda a forma de se justificar isso seria olhar para esse momento constituinte e, em especial, combater a revolução, o que, para ele, se apresentaria como uma forma de justificação do Estado forte em sentido autoritário e ditatorial. Então, isso para garantir a ordem. Seria um discurso de um constitucionalismo que se pauta numa retórica do medo, da guerra civil, da revolução, um constitucionalismo que eu acompanhei o Renato Cristi, do medo, para a justificação, então, de um Estado autoritário em sentido ditatorial. Acho que por aqui, professor, eu fico no meu tempo e à disposição dos professores para ouvi-los também. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Observaste o tempo regulamentar perfeitamente. Bom, a ordem de apresentação dos membros da banca, por tradição aqui do NB, ele é começam os membros de fora. No caso, aqui, vamos começar pela professora Letícia Vita, que está mais longe. Depois, o professor Oswaldo Jacóia, que está a meio caminho. O professor Roberto Buero, que está um pouco mais próximo. E o professor Menelic, que é da casa, está aqui em Brasília. Então, de início, passo, então, a palavra da professora Letícia Vita. Estimada professora, o tempo regulamentário é de 30 minutos, mas muito tempo que seja necessário. Não importa, acaso, suas considerações sobre a tese. Muito obrigada. A palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por a invitação, que para mim é também um honra formar parte desta banca. Pido desculpas, em primeiro lugar, porque vou falar espanhol. Vou fazer lento. Qualquer questão que não se entenda, por suposto, interrumpanme e volvemos sobre esse ponto. Quero felicitar, parabéns, Caio, felicitaciones por este trabalho, por esta tese. Também quero felicitar a tua director de tese por este produto, o sea, o produto que eu leído, que é a tese, é evidente, que é um resultado de um trabalho de investigación de muitos anos, e de muitas reflexões, que são muitas de elas colectivas, mas principalmente está aí a tua mirada e a tua voz muito presente. Então, primeiro que nada, parabéns. para mim, foi também um prazer ler a tese. Talvez, em Argentina nos interessa resaltar isto em uma defesa, em uma banca de tese, porque uma tese que é clara, não só reflete um bom trabalho de apresentação de conteúdos, mas também uma claridade de pensamento, uma articulação de pensamento muito clara e ordenada. Então, isso foi o primeiro que me chamou a atenção do trabalho, é uma redação muito ordenada, os objetivos estão muito bem plantados, muito claros, e o desenvolvimento se corresponde metodologicamente com eles. Então, esse ordem e essa claridade eu acho que merece um primeiro destaque. meus comentários vão ser pontualmente dois que tiendem ou se orientam a resaltar o valor de seu trabalho em um contexto talvez mais amplio e regional. E, por último, tenho uma pergunta para ampliar algo de o que já has apresentado no trabalho e na defesa oral. O primeiro comentário, o primeiro ponto que me quero detener é e que destaca o valor de sua investigação é o que o trabalho presenta como uma afirmação que dispara a pergunta de investigação, e, em particular, me refiro a a caracterização que faz Roberto Gargarela respecto de Campos como um discípulo de Kare Schmid. Esta referência que ele também incorpora, sobretudo, em um texto mais conhecido da mesma época que vos vas a citar na tese, que é da sala de máquinas da Constituição, se refere a Campos como o Kare Schmid brasileiro. Não vou detenerme em particular em Gargarela e em sua obra, mas sim, me parece muito bem elegida essa cita como um exemplo de uma reprodução que grande parte da doctrina constitucional, entendo, em nossa região, realiza respecto de afirmações de tipo general ou sentidos comuns históricos, diria, respecto de de algumas questões históricas, em este caso de um país ajeno ao seu, sem problematizar demasiado essas miradas. Não quero dizer com isso que quem fazem direito constitucional tenham que fazer também história constitucional de maneira rigurosa, mas sim, sim, quero destacar que a teoria constitucional em geral deveria talvez tomasse mais em sério a questão acerca de os chamados trasplantes, recepções ou apropiaciones de ideias e de conceitos. E aqui vem, por isso especialmente, quero resaltar o valor do trabalho de Caio, porque pone enfoco o que ele dá a chamar e me gostou muito essa expressão apropiação selectiva, que faz campos sobre Schmitt de a mão de as ferramentas da história conceptual, mas que problematiza esse pressuposto de que determinado autor leia ou cite ou se inspire em outro, necessariamente o convierte em um reproductor acrítico de suas ideias. Me parece que aí está um pouco nossa função como investigadoras, como investigadores, não necessariamente do âmbito histórico-jurídico, mas que dialogam desde a teoría política, a teoría constitucional, a história constitucional, para apuntalar e criticar esses sentidos comuns. Algo muito similar acontece no âmbito argentino com a figura de Arturo Sampaio, que é este jurista que teve um rol clave na redação da Constituição argentina de 1949, no? Em algum sentido, se fala em o trabalho que vocês conhecem de Jorge Dotti sobre Schmidt en Argentina, se menciona a Sampaio como um schmidtiano, a partir, casi exclusivamente, de sua obra e de suas intervenções na Assembleia Constitucional, mas, salvo por alguns trabalhos recentes, não se problematizado esta ideia de Sampaio como outro schmidtiano en estas tierras, de esta apropiación selectiva, e acho que no caso de Sampaio é muito mais selectiva que a de Campos, que há algumas distâncias ainda mais grandes, mas faltan trabalhos ao respecto, e que também nos hablan estas investigações como a que trae esta tesis, acerca de importância de pensar o uso do contexto, novamente, com as herramientas da história conceptual, do texto e do contexto sobre estas apropiaciones, no? No caso de Arturo Sampaio e de Argentina, un uso político muito partizano, muito dirigido a seus oponentes, e ricos a hora de comprender o contexto político local que implicou o peronismo. Em outras palavras, algo que o trabalho de Caio esta tesis deixa muito claro, é que não se trata só de olhar estas possibles recepções, mas de complexizar a mirada, de agudizar a mirada e de atreverse a mirar o uso local dessas apropiações. algo que de lo cual la teoría constitucional deveria estar mais atenta a este tipo de trabalhos. E en último término, en relación a esto, também esta ideia de localização, de apropiación selectiva, é algo que ha destacado cierta rama, cierta tradição da história do direito, em particular a história crítica do direito, de rei de Manuel España, de Antonio Clavero, etc. E também que retoma a proposta da Global League of History, desenvolvida no Max Plan de Frankfurt, Alemanha, entre outros, por Thomas Dube, respecto de, aunque o trabalho de Caio não o expressa assim, o que ele está fazendo é dialogando com esses recentes desenvolvidos da história do direito, da história constitucional, que ponen en jaque, que ponen en discussão, ao menos, estas miradas do direito constitucional, onde as recepções, as traduzções, são meramente críticas, ou, ao menos, em uma só direção, e talvez o trabalho de Caio tenha um valor muito atual, dialoga com esta literatura sumamente recente. Mi segundo comentário, talvez mais breve, tem que ver com rescatar o valor da investigação que desenvolve Caio para a discussão constitucional presente. Não me parece algo que devemos deixar passar a pertinência de identificar críticamente no discurso jurídico, constitucional, elementos de rei hambre autoritária, como os que vai identificar Caio a partir da metodologia da teoria política no discurso de Schmitt e de Campos. Em um contexto no qual os discursos antidemocráticos encontram cada vez mais acogida, popularidade, e, incluso, chegam a ganhar representação política parlamentária, o trabalho de Caio do campo acadêmico, por suposto, nos invita a cuestionar de alguma maneira, a mirar críticamente esses discursos que se cuelan no âmbito jurídico, mas que provienen do mesmo campo antidemocrático, esta agudeza de su mirada de identificar esses elementos também na mesa. Por último, e talvez uma pergunta para dar a oportunidade de esclarecer, em realidade, Caio, não acho que isso seja, não faz talvez aos argumentos principais da tese, mas que me parece muito interessante ouvir um pouco mais ao respeito, se dá a possibilidade, é que me gostaria saber algo mais acerca dos receptores intelectuais desta leitura apocalíptica da Constituição que realiza Schmidt em Weimar e Campos em Brasil, em outras palavras, o que me interessa saber um pouco mais é sobre a quem é, que intelectuales, contra que intelectuales está apresentando-se esta mirada apocalíptica da Constituição. Em caso de Schmidt, o imagino muito bem, esse campo de debate de Weimar, Heller, Kelsen, Sment, esses outros personagens que tanto temos visitado a partir de seus textos, contra os quais se postula a teoria constitucional de Schmidt. Mas no caso de Campos, vos te referís muito bem e o mencionaste na defesa, contra que ideias, esta ideia revolucionária, esta ideia que está detrás de la cuestión mitológica que mencionabas, de la revolución e da lucha de clases. Pero no campo intelectual, a quiénes les está hablando Campos? E, en ese mesmo sentido, Campos também utiliza ou se refiere a outros autores de Weimar, Heller, Kelsen, Sment, nada, simplesmente me parecia um ponto que a tesis deixa planteado, mas do qual talvez me interesaria conhecer um pouco mais. Em síntesis, simplesmente isto, resaltar o valor académico, metodológico, riguroso deste trabalho de investigación, e que entendo é um aporte muito importante, não só para o direito e a teoría constitucional em Brasil, mas definitivamente para a teoría constitucional e a historia constitucional na região. Así que, parabéns novamente. Eu respondo direto por Sr. Jemiro. Não, não, vamos, não, eu quero agradecer à professora Letícia por suas considerações. Muito obrigada, professora, sobre todo acerca de sua leitura minuciosa e atenta ao texto. Agora sim, Paulo, agora sim, Caio. Pode, em 20 minutos, até 20 minutos, responder as considerações da professora Letícia, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria, mais do que a resposta, para o senhor, agradecer a gentileza das suas palavras. Sem dúvida, é algo muito importante, a gente já teve a oportunidade de dialogar em outra oportunidade, e eu sei do seu interesse por essa leitura regional, eu também tenho. Quem sabe no futuro a gente não pode estar junto aí na Argentina, para pesquisar alguma coisa junto. Eu, o Arturo Sampaio, achei bastante interessante, já anotei aqui, já vou colocar aqui, o professor Jemiro, fica essa tarefa para a gente, já para começar a fazer a leitura. Eu me lembrei até, professora, que eu até menciono, no trabalho do Renato Cristi, do trabalho que ele tem com o Jaime Guzman, no Chile, que foi ali, digamos, entre várias aspas, aqui no tom de brincadeira, o campus do Pinochet, no período posterior. Então, acho que esse ponto que a senhora levanta, chamando a atenção para algum mérito que o trabalho tenha, mas que eu vou acompanhá-la, de que é preciso, de fato, foi um esforço que o professor Jemiro me ajudou muito nisso, desse incômodo que a gente tinha de tentar mostrar sempre os juristas, aqui no caso, o Francisco Campos, um jurista brasileiro, mas acho que, como a senhora falou, do Arturo Sampaio aí na Argentina, e o Guzman no Chile, como um decalque dos autores europeus. É como se eles estivessem simplesmente por um esforço de erudição. Claro que há um esforço, o Francisco Campos, alguém que frequentava o texto do Carl Schmitt no original, em alemão, mas ele não está preocupado em organizar sistematicamente a obra do Carl Schmitt no Brasil. Ele está se apropriando de um referencial para pensar os problemas do tempo dele. Acho que esse foi o esforço que a senhora destacou do trabalho. e aquilo que eu pude ver mais foi do Jaime Guzman, que foi até uma orientação com a hora que eu cheguei em Brasília, o professor Argemiro me passou, aquele texto do Renato Cristian, uma biografia intelectual no Chile. E aqui, então, o esforço foi esse, professor, de tentar apresentar como o campus se apropria seletivamente de algumas categorias. Acho que uma questão curiosa que chamei a atenção na minha primeira fala foi que ele não está preocupado em organizar a teoria do estado de exceção no direito público. Ele está preocupado e ele nem fala de estado de exceção. Para ele, a ditadura, o que interessa para ele é esse tema, esse conceito. Eu não consegui identificar, professor, aproveitando para esse diálogo mais aberto com o regional, no texto do campus. É uma referência direta ao texto da ditadura. Isso foi uma coisa que eu achei curiosa. Eu não consegui identificar. Mas por que ali? Acho que eu tentei deixar isso no trabalho. Nos anos 30, ele dá para perceber no texto a digital schmittiana, mas ele não cita o Carl Schmitt. E aí, eu não sei, professora, como é que é com o Arturo Sampaio, mas como Francisco Campos tem uma dificuldade que, como eu disse, como ele era muito mais, ele era professor aqui no Brasil, foi professor da Universidade, ou que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, depois foi para o Rio de Janeiro, que era a capital da República, foi professor, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele não tinha esse aspecto acadêmico que o schmitt tinha. Ele era muito mais um ator político, um homem de ação. Então, é uma dificuldade porque não há uma sistematização dos textos. Muitos desses textos são discursos que ele proferiu, um ou outro texto mais acadêmico, mais elaborado com a dívida de um artigo. O volume, para a senhora ter uma ideia do direito constitucional, são dois volumes de direito constitucional que eu uso, são coletâneas de pareceres jurídicos que ele deu. E o que é interessante, porque ele mobiliza todos esses autores, Ielenek, Kelsen, Schmidt, dentro desses pareceres. Então, eram pareceres técnicos de um advogado ou do consultor-geral da República, porque ocupou vários cargos dentro dos governos, em que ele mobiliza esses autores da Europa, mas muito assim, se apropriando dos conceitos para pensar os problemas daqui. Então, assim, eu não sei se o Arthur Sampaio não conheço, vou procurar conhecer com certeza, os textos tinham essa dificuldade também de ser um ator mais um agente político nesse sentido. E, de fato, acho que no campus foi essa tentativa, que o campus, em muitos momentos, ele tem um ponto ali que o Jarbas Medeiros, que é um comentador mais clássico, mas também o querido Rogério Madeira, que foi orientando o professor Argemiro na Universidade de Brasília também, que é um excelente trabalho sobre os pensadores, os juristas autoritários ali, não só o campus, mas o Oliveira Viana e outros, o Carlos Medeiros Silva, tem essa perspectiva de argumentos antidemocráticos, autoritários, ali nos anos 30, 40 do Brasil, isso era mais, até, professora, só uma nota assim, para a senhora ter uma ideia, no grupo de pesquisa, no professor Argemiro, do Crítica Constitucional, eu tive que expor o meu projeto, eu dialoguei bastante com o Rogério, e não só com a tese, no meu próprio trabalho, que a tese do Rogério, sem dúvida, é um trabalho de referência também, mas no sentido que, como é que o campus, passando para tentar responder a tua questão, como é que o campus, em alguma medida, quando ele elege esse tema da teologia política, o Rogério chamou a atenção, professor, não sei se você vai lembrar, que o campus fica meio que isolado, porque ele está falando nos periódicos, mas em alguma medida, os juristas do tempo dele, não dão muita atenção, aquilo que o Rogério conseguiu identificar das publicações, eu me lembro que ele falou, nos periódicos de direito público do Brasil, e um dos pontos que até foi legal, conversar, porque aí me chamou a atenção, porque esse ponto de estar isolado, não quer dizer que na cabeça dele não havia uma coisa que podia se projetar para frente, que é um pouco o ponto, uma hipótese que eu tentei trabalhar, então o Francisco Campos, em alguma medida, por estar pensando nesses termos de teologia política, ele não estaria circunscrito, ou que geralmente na história constitucional se coloca como um grande constitucionalista de linhagem autoritária, que está entre os anos 30 e os anos 60 no Brasil. Então teria como a gente perceber, digamos assim, uma certa herança do Campos para fora desse período. E ali, professora, tem uma tese, depois, que eu até trabalhei, de um colega do Rio Grande do Sul, agora saiu como livro, que é a genealogia do pensamento jurídico conservador, do Luiz Rosenfeld, mas eu tenho esse trabalho em formato de tese, e aí depois eu posso até mandar para a senhora, se a senhora quiser, que é um trabalho muito interessante também de história do direito aqui do Brasil, da Universidade da Unisinos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é onde o professor Regimeiro, inclusive, concluiu a graduação dele, professor. O que ele trabalha, ele tem um espectro maior de referenciais, e que ele mostra, Francisco Campos é um dos autores que ele vai chamar, inclusive eu destaco isso no texto, que estaria dentro dessa linhagem de constitucionalistas que estão pensando em chave autoritária e antidemocrática, Francisco Campos, Oliveira Viana, Alberto Torres, alguns que o Rogério também trabalha na tese dele, que o Luiz Rosenfeld vai chamar de um certo realismo constitucional, em que a crítica do pensamento constitucional e da forma constitucional do Estado brasileiro na Primeira República, de 1889 até 1930, seria justamente aquela de que o Brasil teria em alguma medida se preocupado, o pensamento jurídico brasileiro teria se preocupado em incorporar formas constitucionais de outros lugares na Primeira República Brasileira, professora Letícia, seria em específico o modelo dos Estados Unidos da América, e aí o adversário, me parece, professora Letícia, que o Francisco Campos tinha diante dos olhos dele, o grande adversário dele seria o Rui Barbosa, justamente porque o Rui Barbosa é aquele que vai trazer o modelo da forma constitucional dos Estados Unidos, em especial do federalismo, para a instauração da República no Brasil. Um dos argumentos que o Campos vai destacar, e que, junto desses outros autores, cada um, de alguma maneira, um pouquinho diferente, com alguns interesses diferentes, mas, aqui, professora, é uma questão que envolve o não levar em consideração à realidade social brasileira. Por isso, muitos desses autores, que muitas vezes são colocados dentro dessa chave do conservadorismo, também falam em termos de sociologia política. Oliveira Viana, Campos, um certo tipo de sociologia das massas, mas, para explicar no foco da sua questão, eu não teria dúvida de afirmar o seguinte, professora, o grande alvo do Francisco Campos é o Rui Barbosa. É no primeiro momento. Seria o grande alvo. Tanto que, quando ele afirma que o Brasil foi fundado em 1937, aqui é uma coisa que eu brinco com os amigos, professor, ele não era só um grande reformador, para ele, ele era o fundador do Brasil. Então, o Rui Barbosa fez o decalque dos Estados Unidos num espaço social que não poderia receber aquela forma, não houve, até uma questão que envolve a textura social brasileira, é marcada pelo faccionismo de um país agrário, um coronelismo muito forte, em que você tem lideranças regionais dos Estados brasileiros que desafiam o poder central da República, da União, portanto, isso é uma questão interessante, professora, porque tem um texto, tem uma referência que eu faço do Campos, que são os discursos parlamentares dele nos anos 20. Porque antes dele começar a atuar mais próximo do poder executivo, ele foi deputado federal por Minas Gerais. Então, um exemplo, ele defende o governo do Arthur Bernardes, que era de 1922, que foi de 1922 a 1926 no Brasil, que foi um governo que passou todinho em estado de sítio. Porque você já tinha essa convulsão social, o movimento tenentista, você já tinha algumas revoltas populares acontecendo no Brasil, e ele, sem problema nenhum, defende o governo, e defende, inclusive, se colocando contra a candidatura do Nilo Peçanha, à presidência da República, dizendo que o Nilo Peçanha, na verdade, estava defendendo um processo de constituição permanente do Brasil, na campanha, ele vai chamar isso de campanha radical, alguma coisa assim, e nos discursos parlamentares, então você já meio que vê essa linhagem de defesa de mecanismos como estado de sítio. E aí, a partir disso, nesse discurso também, ele já aponta essas falhas de incorporação do modelo republicano dos Estados Unidos, que foi aqui capitaneado pelo Rui Barbosa. Teriam outros, o Luiz Rosenfeld aponta outros, se não me engano, o Ponce de Miranda, em alguma medida, outros nomes que ele coloca na chave de constitucionalistas ligadas ao liberalismo, que seriam liberais, mas, para te dar uma resposta muito objetiva, o grande adversário que o Francisco Campos estava vendo diante dos olhos dele era o Rui Barbosa. Eu não teria dúvida de afirmar isso. Eu não sei se eu respondo a contente da sua questão. Se a senhora quiser colocar alguma coisa, por favor. professora Letícia está satisfeita com as considerações de Caio? Sim, muito claro. Muito obrigado, Caio. Eu que agradeço, professora, pela questão. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Bom, de imediato passo, então, a palavra ao professor Oswaldo de Acoia, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, professor, de estar aqui conosco. a palavra sua para que faça as considerações que julguem necessárias. Muito obrigado pela participação. Reitero, então, meus cumprimentos a todas e a todos. Um bom dia. Sou eu quem agradece para o senhor Arjamiro. Sou-lhe profundamente grato ao senhor e ao Caio pelo convite, especialmente honroso para fazer parte dessa banca. Eu gostaria de expressar que a minha gratidão e o meu reconhecimento. Também a grande satisfação em virtude do privilégio que me é concedido de estar fazendo parte desta banca, conhecer um pouco mais de perto a professora Letícia, além da obra publicada, uma pessoa que é uma obra que eu admiro bastante, e está aqui ao lado do meu querido amigo professor Roberto Bueno, um companheiro, um amigo de longa data, a quem eu respeito e admiro muito, também do professor Menelique de Carvalho Neto, a quem eu não vejo há muito tempo, infelizmente, não vejo há muito tempo, mas a quem prezo, estimo e respeito profundamente. Eu queria cumprimentá-lo, professor Angelo, e ao Caio, pela excelente qualidade do trabalho que é submetido à argüição e à defesa pública hoje aqui. Eu tenho um carinho especial pelo Caio, que é mais do que meramente intelectual, é realmente uma relação de fraternidade, talvez até mais do que propriamente fraternidade, e eu me sinto, além de emocionado, muito feliz pela condução desse trabalho a uma banca de argüição e defesa com essa qualidade. Eu gostaria aqui de subscrever inteiramente a avaliação da professora Letícia acerca dos méritos dessa tese e dizer que o senhor soube conduzi-la da maneira mais segura e notável do ponto de vista da competência e da produtividade dos resultados. E a você, Caio, meus parabéns pelo empenho, pelo senso extraordinário de responsabilidade e pelo talento na realização dessa pesquisa, que não é apenas um trabalho de erudição acadêmica, mas também alguma coisa de compromisso intelectual, de compromisso ético-político, que foi extensamente reconhecido pela professora Letícia e que eu reitero, subscrevo integralmente. E, além destes méritos, eu gostaria de destacar também a coesão do todo da tese. Eu acho que a terceira parte da Apocalíptica da Constituição se beneficia organicamente daquilo que foi desenvolvido no capítulo sobre as linhagens da teologia política, bem como sobre a herança de Roma tratada na segunda parte da tese. É uma referência que não se perde de maneira nenhuma no ducto da argumentação e que atesta a organicidade do trabalho e, portanto, a coesão da pesquisa e da conclusão da mesma do ponto de vista da organização da tese. Meus parabéns. E, em relação à tese propriamente dita, eu acho que ela fica solidamente demonstrada ao longo da exposição, argumentativamente bem lastreada e acho que você inscreve realmente uma contribuição notável para os estudos constitucionais, justos, filosóficos no Brasil. Então, mais uma vez, o professor Agemiro dá provas de, digamos, extraordinária competência nas condições de trabalho excelentemente qualificada. Bom, Caio, eu teria inúmeras coisas para te dizer. Se eu ficar falando aqui, eu vou passar muito mais do meu tempo regulamentar e eu vou tentar, assim, na melhor tradição do autocontrole e da autarqueia aristotélica, me segurar nos limites do tolerável aqui. Então, com o respeito ao seu trabalho, eu gostaria de observar o seguinte, eu recomendo vivamente a publicação dele e, para tanto, acho que você deve submeter esse trabalho a uma cuidadosa revisão, minuciosa revisão, sobretudo do ponto de vista de erros de digitalização, algumas vezes de ortografia, concordância e aspectos formais. Eu vou dar alguns exemplos disso ou menos. Por exemplo, Jacob Taubes, que você cita com alguma frequência, não consta na bibliografia, ao menos na versão que eu tenho. Na página 168, você escreve 1940 do século XX, uma evidente redundância, que não tem nenhum cabimento. Na página 181, o parágrafo, o penúltimo parágrafo, é um exemplo, eu o coloco como modelo de como a pontuação mais a sintaxe obscurece totalmente o parágrafo e a gente não consegue compreender, no fundo, o que você está desenvolvendo aí. e na página 146, você sugere que o termo Schadenfreude tenha sido cunhado no contexto que você tenta explicitar aí. Aí é um erro histórico. Schadenfreude é um termo que já tem uma larga história, pregressa na filosofia moral alemã, que você encontra em vários autores muito antes disso. Então, essa cunhagem que você sustenta aí, ela historicamente, filologicamente, não se sustenta. Então, são exemplos de que seria necessário você fazer uma revisão cuidadosa do seu trabalho. Por exemplo, também na página 156, eu acho que em alguns casos mais, assim, relevantes, eu vou me remeter à paginação e aproveitar para ler um pouco, porque aqui me parece, a mim me pareceu uma contradição. Quando você cita o Miguel Reale nessa página 156, você elenca uma série de pensadores como Alceu Amoroso Lima, Fernando de Azevedo, Francisco Campos, Azevedo Amaral, Otávio de Faria, Cassiano Ricardo, Menotti de Alpíquia, e prosseguindo o texto do Miguel Reale, lemos foi essa colocação do problema que me atraiu em 1933. E aí, quando você passa para a sua própria argumentação, imediatamente depois da citação, você diz parece importante considerar não só o reconhecimento de sua aposta na ideia do Estado forte, mas também de não caracterizar Francisco Campos como um pensador próximo do integralismo. Bom, mas veja, como não caracterizá-lo como próximo do integralismo se realmente você acaba de citar um conjunto de autores de quem ele manifestamente se aproxima? Então, veja, me parece aqui que o modo de formulação contraria a sua própria tese. outra aparente contradição me parece situar-se na página 171, onde você afirma logo no início da página o milagroso para o justo filósofo alemão não está na possibilidade mesma da ditadura, mas sim na reação à situação extrema de perigo em que o acontecimento da exceção não pode ser capturado por categorias jurídicas. Ora, o texto do Schmidt diz exatamente o contrário. Eu até o transcrevi aqui nas minhas notas, eu não vou lê-lo, a não ser que você faça a questão que eu leia, mas o texto do Schmidt diz o contrário. Professor, pode ficar à vontade para ler, pode ficar à vontade. Então, aqui está o texto do Schmidt, né? Falando em termos abstratos, o problema da ditadura seria o problema da exceção concreta que até agora não foi tratado sistematicamente na teoria geral do direito. Em uma investigação mais minuciosa, é inevitável rastrear a história desse importante conceito de ditadura. A isso se deve à estruturação do presente trabalho, veja, à estruturação do texto sobre a ditadura, no qual cada exposição teórica pertencente à teoria geral do Estado e da Constituição segue-se uma demonstração histórica do exercício imediato comissarial da autoridade estatal. No ponto médio encontra-se, então, a distinção essencial entre, perdão, que contém o resultado do trabalho, que trata de resolver uma primeira dificuldade e permite chegar pela primeira vez ao conceito de ditadura por meio de uma explicação científico-jurídica, a distinção entre a ditadura comissária e a soberana na ditadura soberana. Quer dizer, então, trata-se, do ponto de vista de Schmitt, pela primeira vez na história de uma abordagem científico-jurídica. portanto, a sua afirmação contraria prontamente aquilo que está posto na tese do Schmitt. São alguns detalhes que eu acho que seria preciso que o seu texto explicitasse isso antes dele ser levado à publicação. Bom, eu vou agora fazer algumas observações de caráter mais geral acerca de eventuais lacunas que eu tenho um pouco de dificuldade de saber se elas poderiam ser amplamente incorporadas à tese ou se poderiam ser sugeridas como pistas para um excurso ou o desenvolvimento até mesmo de um trabalho pós-doutoral. eu senti muita falta no seu trabalho de Walter Benjamin. Você, eu sei, conhece muito esse autor, você trabalhou Benjamin profusamente, mas a redução de Benjamin em algumas menções em nota de rodapé, sobretudo no que diz respeito ao amplo uso que você faz do texto do Sohel me pareceu injustificável, até mesmo porque depois da publicação pelo George W. Agamben no estado de exceção da centralidade que o texto de Benjamin sobre a violência tem para Carl Schmitt numa tese como a sua me pareceu assim quase como uma espécie de recalque a que você se viu forçado a fazer, mas eu gostaria, eu senti falta, por isso sou franco aqui a te dizer que senti falta mesmo. Segundo ponto que eu sinto falta, Caio, é que você não trabalha o conceito de niilismo. Generosamente, você me cita numa nota em uma definição sumária e manifestamente insuficiente, mas você não desenvolve esse tema que me parece realmente para o contexto da época absolutamente fundamental e isto é uma coisa que o campus objeta ao Schmitt e de fato é algo muito relevante. Relevante para Weimar, relevante para a Alemanha, relevante para o Brasil. E aí você teria um campo vastíssimo para um desenvolvimento teórico mais amplo que eu acho que acabou faltando no seu trabalho. Também eu senti falta de uma frequentação da antropologia de Kant justamente naqueles textos onde você remete a questão do mito em particular ao mito do pecado original e a tese sobre a, digamos assim, a radicalidade do mal na natureza humana. Você alude a essa importação do mito do pecado original, a sua raiz costiliana, etc., mas aqui há uma presença forte da antropologia, especificamente da antropologia de Kant, que certamente está no horizonte do pensamento do Schmitt, como de todo o pensador alemão daquele momento, e justamente aí caiu uma coisa muito importante essa questão da tendência para o mal, da inclinação natural para o mal na natureza humana, as considerações sobre o mal radical, isso tudo tem uma importância fundamental, inclusive ligado essencialmente à questão do mito como uma estrutura de pensamento. Aliás, aproveito para dizer que com notável competência você se apropria das teses do Kassirer sobre o mito com grande proveito, aliás, meus parabéns, mas poderia, digamos assim, aí ter explorado um pouco mais esse laço que remete ao pensamento kantiano e ao legado da filosofia prática de Kant, inclusive para o Schmitt. eu achei interessante que você não tenha mencionado a Gambem, particularmente o livro Stasis, a respeito propriamente dessa relação da guerra e da guerra civil como paradigma do político, mas acho que você recalcou a Gambem assim como você recalcou o Schmitt por razões de natureza econômica, da economia da argumentação, mas acho que não seria mal caso você queira publicar, fazer aí uma pequena digressão por essa ideia do paradigma da guerra, da guerra civil como paradigma de política. Eu já sei, já estou me estendendo demais, mas tenho duas questões ainda que eu gostaria de te fazer, Caio, e elas são para mim, essas sim duas importantes, realmente essa. Primeiro, o silêncio absoluto sobre Kierkegaard. Você reproduz o modo paradoxal, deliberadamente paradoxal de formulação do Schmitt, mas sem nenhuma referência ao Kierkegaard. E é justamente esta referência que está na base da definição da decisão soberana na teologia política do Schmitt. O professor Roberto Bueno conhece muito isso, a gente já conversou bastante sobre isso, e o Schmitt alude expressamente ao Kierkegaard. E aí é realmente alguma coisa que seria interessante você trabalhar do ponto de vista do conceito limite, situação limite, isso é diretamente derivado do Kierkegaard. E aí a minha última questão, e essa me incomoda muito, Kierkegaard. Teologia política como recurso metodológico. Isso enfraquece visceralmente a sua tese na minha opinião. Reduzir o papel da teologia política a um recurso metodológico, quase como uma espécie de ferramenta de que você lança a mão e pode se desembaraçar dela em proveito de uma outra ferramenta eventualmente mais útil. A não ser que você use a palavra método no sentido filológico originário, de caminho, aí sim seria possível pensar na teologia política como método, mas a teologia política é muito mais do que um mero recurso metodológico, é uma matriz de pensamento. No mais, meu caro, meus parabéns, um abraço do fundo do coração e realmente foi um momento para mim de rara felicidade pelo qual sou infinitamente grato. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Oswaldo, por suas considerações e pela leitura atenta e minuciosa do trabalho. Passo a palavra ao Caio para que responda aos questionamentos do professor Oswaldo. Bom, primeiro agradecer também ao professor Oswaldo pela leitura atenta, disponibilidade para continuar esse diálogo que vem lá da qualificação. Em alguma medida, então, acho que eu consegui, vamos dizer assim, atender, por exemplo, sugestões como a do Sérgio Buarque, que o senhor fez lá no Mito do Homem Cordial, essas questões, suas sugestões. De fato, professor, tem um limite de tempo, vou começar pelas questões mais objetivas para mim. Limite de tempo, claro, todas as suas sugestões, eu concordo, essa questão, inclusive, que o senhor mostrou a contradição da minha leitura com o texto do Schmidt, isso é importante para ver. As questões de forma, passou por uma revisão o texto, aí quando o professor Argemiro, apesar do professor Argemiro ter me sugerido, entre a relação orientador-orientando aqui, não existia autoritarismos de maneira nenhuma, então foi uma sugestão de que eu não fosse fazer a leitura da minha tese antes da banca, mas o senhor foi meu orientador no mestrado, sabe que eu sou um pouco desobediente, a minha mãe está assistindo e ela tem certeza disso. E aí eu fui ler, e aí eu vi a ausência do Taubes, e eu vou declinar uma que talvez o senhor tenha notado também, do Peterson também. Eu bati o olho e falei, putz, faltou. Mas acontece, isso daí acontece, mas obrigado para o senhor por chamar a atenção. E essas de fundo, de contradição argumentativa, principalmente, sou grato por o senhor me chamar a atenção. E agora, as de fundo, talvez tenha sido esse recalque mesmo, do Benjamin, do Agamben principalmente, eu acredito que ali, na questão do Sohel, eu confesso que eu cheguei a rascunhar uma parte com o Benjamin, também com um texto seu, que está publicado na revista de estudos políticos da UFMG, que o senhor está comentando, o Agamben, mas faz um trabalho muito interessante ali, na leitura que o Benjamin faz do crítica da reflexão sobre a violência. Mas eu fiquei preocupado, professor, em trabalhar os textos do Schmidt do Campos, e aí, às vezes, eu ficava meio na dúvida, como é que eu vou abrir uma frente com o Walter Benjamin, e o senhor sabe daquilo que esse autor significa particularmente para mim, e eu não vou fechar isso, se eu abrir essa frente. Mas, de fato, talvez pensar o Benjamin como esse referencial que o senhor colocou. Uma questão que ficou na minha cabeça, como fazer, já que o Benjamin está, em alguma medida, debatendo com o Schmidt ali nos anos 20, sobre esse problema. Eu até sigo um trecho do texto da professora Letícia, o senhor deve se recordar, que ela fala dessa questão que o Schmidt reivindicava a si mesmo como aquele que introduziu o Sorrel na Alemanha. E o curioso é que a ditadura aparece no mesmo ano que o Crítica da Violência, que são textos que estão mencionando o Sorrel em leitura e contra leitura, pelo que a gente já conversou bastante. É como o senhor me falou uma vez em Marília, é impossível que um texto como aquele do Benjamin escapasse da leitura do Carl Schmitt. Então, nesse sentido, eu acompanhei essa menção rápida ao Benjamin, é porque ali eu estou trabalhando o Schmidt, acompanho esse argumento que a professora Letícia inclusive mostra no texto da ditadura, onde o Schmidt vai de fato falar, olha, esse aqui é um autor importante para o contexto da Alemanha, mas eu fiquei nessa dúvida, se eu abrir essa frente do Benjamin, eu vou ter que, mostrar o Benjamin, e mostrar o Benjamin, como eu brinco com o Fernando, é uma tarefa sem fim. Então, foi assim, professor, uma coisa que talvez eu tenha avaliado mal, essa questão, mas foi uma opção minha, nem foi uma coisa que eu, eu conversei com o professor Ergemiro, mas foi uma opção que eu fiz, a responsabilidade toda minha, não foi do orientador aí não, porque ele me deixou bastante à vontade para trabalhar a questão do contexto lá, a conjuntura dos debates e tal. Eu fiquei muito também naquilo que o senhor me sugeriu, de mostrar o Rosenberg, que é onde o senhor mostra agora essa questão do mito em outra chave, que aí eu tinha condições espirituais para ler aquele texto, o mito do século XX, Maringá me deu essa condição. Então, de fato, eu aproveito assim para dizer com relação ao Agamben, isso é uma coisa para fazer uma homenagem também aqui, de lembrança, do professor Miroslav, quando ele estava na banca de ingresso no programa, o professor Miros fez uma pergunta assim para mim, Caio, por que o seu referencial não é o Agamben? E aí eu tive que falar, professor, porque o Agamben foi no mestrado, expliquei um pouco para ele e falei, aqui eu queria estudar um pouco mais do Brasil, ter o Francisco Campos nesse corte e tal, mas isso foi, e depois, quando na disciplina, que eu conversava com o professor Miros sobre o trabalho, sobre a pesquisa, e ele falava, olha, mas não deixe de mencionar também o Agamben em alguns textos, o Stas, ele não chegou a comentar, pelo menos eu não me lembro, mas ele chegou a comentar outros textos, assim, para não ficar atento, mas acho que aqui, professor, também foi meio que eu pensei com o Benjamin, assim, tipo, não sei, talvez esses autores signifiquem algo para mim que eu não quis, para usar a expressão que o senhor fez agora, falou da questão da teologia política no final, instrumentalizá-los como comentadores, de fato, talvez eu tenha que pensar em um discurso, ou em um trabalho futuro, não sei, mas eu, assim, de maneira bastante genuína, eu te responderia dessa forma, foi uma opção, sem dúvida, mas foi uma opção pensando também na dinâmica de finalização do texto. A antropologia do Kant vai entrar nessa chave, assim, na verdade, eu fiz esse corte com a questão da natureza humana, porque o Schmitt, principalmente, quando vai pensar próximo dos contra-revolucionários, como ele chama, eles vão reivindicar essa discussão sobre a natureza humana e esse recurso, ou esse movimento a pensar o mito do pecado original, essa mancha adâmica, em que nós, então, os seres humanos, não seríamos confiáveis, por isso precisaríamos de uma estrutura, de uma arquitetônica do poder, cujo paradigma seria a igreja, em alguma medida, que isso vai pensar o Estado, e o Estado em que você teria um ponto de autoridade, não necessariamente no sentido de uma pessoa, mas, no campus, isso é mais visível, ali nos anos 30, ele vai defender o Vargas. o Schmidt não tem muito essa preocupação, é um ponto de função de autoridade, que, então, ordenaria bem as nossas relações, já que nós somos inclinados, o senhor usou o vocabulário kantiano, para desobedecer a lei, somos inclinados a não nos atentarmos à lei, para usar o vocabulário kantiano, mas aí, professor, eu agradeço por essa recomendação, até por essa orientação no que diz respeito ao horizonte, que eu acredito que o Schmidt tinha também, dentro desse debate na Alemanha, com essa herança do Kant, e aí, a gente sabe que tem um amigo nosso, que tem várias reservas a esse trabalho, normativistas de linhagem kantiana, que é o nosso querido amigo Allan, que talvez esteja por aí, porque hoje ele tinha que dar aula, não sei se ele está por aí ainda, e aí eu sei, inclusive, com quem, além da sua colaboração, com o professor Ergemiro, posso também me valer desse querido amigo, para me ajudar a ler o Kant, com tudo aquilo que significa o edifício teórico kantiano, então eu te agradeço por essa sugestão, mas em alguma medida acredito que, pelo menos ali dentro do debate da teologia político-chimista recuperando, e o Francisco Campos, foi curioso que eu encontrei o Campos reproduzindo esse argumento lá na atualidade de Don Quixote, que ele retrata, o Sancho Panza, justamente essa figura traidora de uma natureza humana não muito confiável, então tem essa presença forte no que diz respeito da teologia política. Bom, professor, aí as duas últimas questões também de fundo, no silêncio quanto ao Kierkegaard, ele está lá mencionar, é curioso que o Schmidt menciona ele no final de um dos capítulos da teologia política, confesso que agora não me lembro, acho que é do primeiro, justamente para mostrar essa questão do paradoxo da decisão soberana, que o Agamben até parece que recupera lá no primeiro capítulo do homo sássio, a paradoxa da soberania. E aí agora no grupo de estudos, Schmidt, aqui na faculdade, que tem outros colegas também da PUC, Douglas Glauco, vários lugares, a gente está inclinado a ler o Kierkegaard agora. E é curioso porque o Schmidt não cita, ele fala do Kierkegaard, mas ele não cita aquele teólogo que mostrou isso. E aí eu acabei não enfrentando. Talvez também porque pensando, muito ainda preocupado com essa dinâmica do tempo, extensão de texto, e aí eu não acabei enfrentando. Mas agora, professor, possivelmente, o que a gente vai ler no grupo de estudos, o Kierkegaard vai ficar mais claro para mim, porque eu até frequentei alguns textos dele, mas confesso que talvez não teria nem condições de agora mencioná-lo e trabalhar com o respeito que a gente deve ter com esses autores. Respeito no sentido de ser honesto intelectualmente com aquilo que eles produziram. Aqui, como o senhor me ensinou lá no mestrado, a gente não deve ter medo de lê-los, porque eles escreveram para a gente ler, não é verdade? Só que não foi medo, foi só uma coisa de ainda um certo receio de não ter tempo de enfrentar o texto e refletir sobre o texto com a responsabilidade que ele exige. E aí eu te agradeço, professor, pelo fim, acho que eu escolhi mal as palavras, e eu sei o que significa isso para um filósofo. No caso, não sou eu, estou diante de um, estou dialogando com o recurso metodológico de fato aqui, agora que o senhor mostrou, acho que método como caminho era a coisa que estava mais presente talvez na minha cabeça, como matriz de pensamento. Então, talvez, professor, isso tenha ficado mal explicado porque eu uso justamente o primeiro capítulo, o título, como linhagens da teologia política. Isso apontaria para uma matriz de pensamento. e ali no final eu vou muito pela discussão ali com o liberalismo, como o pessoal que comenta o liberalismo político como se fosse de fato aquilo que o Schmidt tivesse preocupado como um inimigo. E aí a questão de alguns comentadores passa a ser uma questão de método, de metodologia. E talvez eu não tenha meditado o suficiente para enxergar aquilo que eu já vinha defendendo. se eu entendi bem teu argumento do enfraquecer a tese é porque em alguma medida já está apontado que isso é uma matriz de pensamento. Uma forma, inclusive, em que se estrutura uma matriz de pensamento que vai justificar a autoridade, vai justificar a institucionalidade com o ponto de autoridade. Agora, a partir da sua fala, estou pensando sobre isso. Então, explicitar mais isso e recusar essa linguagem mais cartesiana do método, de um método científico e esse tipo de coisa, porque ali você teria uma questão genuinamente de uma matriz de pensamento. Se foi isso, professor, eu acho que responderia objetivamente por aqui. Talvez eu tenha escolhido mal as palavras, muito porque talvez no circuito dos textos que eu estava dialogando com o tempo e tentando fortar, justamente, acho que essa era a expressão, fortar essa ideia. Aqui nós estamos diante de uma máquina celibatária, como diz o Schmitt lá no catolicismo romano, ou como diz o Campos, a máquina administrativa é estruturada em cima de uma matriz de pensamento. Fúrio Gese, para recorrer ao mito, e um Benjaminiano em alguma medida, a máquina mitológica tem uma matriz de pensamento. E aí, o Fúrio Gese, lá que eu mobilizei no primeiro capítulo, mostrou, não tem, se a gente se perde, a gente perde, enfraquece a nossa leitura quando pensa em um mito grego, em uma mitologia grega, em uma mitologia romana. Não, é uma máquina que muda de posição, se apresenta em outros lugares, porque justamente existe aí por trás uma matriz de pensamento. Então, professor, eu acho que por aqui o senhor me ajudou a ver com mais clareza aquilo que eu, em alguma medida, talvez tenha apresentado no texto. Obrigado de novo. Professor Oswaldo, está satisfeito com as considerações do Caio? Perfeitamente satisfeito, exatamente satisfeito mesmo e muito obrigado. Obrigado, senhor. De imediato, então, passo a palavra ao professor Roberto Bueno, querido colega e amigo, para que faça as considerações e julgo necessárias ao trabalho. Professor Roberto, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Eugenio. Primeiramente, saudar todos os colegas da banca, professor Argeniro, professor Menini, professor Letícia Vita, professor Valde Jacoia, obviamente, ao doutorando, o Caio Ramiro, mas também a todos os demais presentes aqui, toda assistência expressiva, que estão aqui conosco nesta live de defesa da tese doutoral. Bem, obviamente, saúdo, presto igualmente as devidas salvações e elogio pelo trabalho desenvolvido, pelo orientador e pelo doutorando, e realmente é uma grande satisfação ter sido novamente convidado a colaborar para essa banca de defesa, reconhecendo também que há sempre uma longa trajetória a ser percorrida durante tanto tempo, durante tantos anos, anos num trabalho acadêmico, num trabalho de no caso de escrita, até de doutorado, mas também tudo o que ela envolve, tudo o que ela implica. E durante tantos anos são tantos obstáculos, tantas circunstâncias existenciais e, inclusive, por que não dizer, no caso do Brasil, políticas que interferiram em muito na vida de todos nós, a ponto, inclusive, de magnificar as questões sanitárias, que já eram grave de por si. Pois bem, então, dentro de um contexto como esse, é que eu saúdo mais ainda, que eu ainda felicito mais pelo trabalho desenvolvido, por ter chegado a este fim, a este momento de defesa. Obviamente que todos os percalços, dificuldades, ninguém mais os conhece do que o próprio doutorando, mas nós todos que temos alguma trajetória podemos avaliar um pouco o que é que implica quatro anos, ainda mais nos tempos atuais, em termos de dificuldades. Bem, eu não gostaria, embora tenha sido mencionado, eu não gostaria de dar continuidade ao trabalho antes de deixar aqui uma saudação à memória do professor o Miroslav, que eu sei foi uma pessoa que a sua forma influenciou o Caio do ponto de vista acadêmico também, com seus seminários, com a interlocução que ele tinha com todos, basicamente com todos os seus colegas professores e também com os discentes na pós-graduação, na graduação, então eu não gostaria de deixar nesse momento de reconhecer aqui e recordar esse colega tão querido, uma pessoa tão atenciosa que eu nunca poderei deixar de colocar como uma dessas pessoas que nos deixaram ou que nos foram retiradas do convívio e a que eu assumo que eu vou dizer na minha exclusiva conta e não compartilho com mais ninguém a responsabilidade do que direi, por exclusiva conta deste governo que desatendeu aos critérios mais básicos de proteção aos seus cidadãos do ponto de vista sanitário. Então, registro aqui a minha admiração pelo colega Miroslav e pela pessoa do Miroslav que, infelizmente, foi roubado de nós por este governo cujos adjetivos negativos são muito dificilmente mobilizáveis e com a intensidade que merece. Pois bem, obviamente que as palavras, as colocações do professor Letiz e do professor Oswaldo já foram bastante elucidativas, mas eu ainda teria algumas colocações a fazer e compartilho com as que já foram colocadas e também saúdo muito ao Caio pelas respostas e pela exposição inicial, também muito esclarecedora. Eu vou dividir basicamente a minha intervenção nesses 30 minutos de que disponho regularmente, espero, se por acaso passar, passar muito pouco, dado o recorte que farei daquilo que inicialmente tinha projetado, basicamente dividir em quatro partes, uma comentando e referindo às contribuições da tese, do ponto de vista tópico e do ponto de vista dos capítulos. Um segundo momento, aspectos metodológicos do trabalho. Terceiro momento, alguns equívocos que eu acredito e aí compartilho com o professor Jacóia, questão de algumas revisões e correções que o trabalho deveria receber, sempre pensando também e reforçando o que o professor Jacóia comentou para fins de publicação. E um quarto momento, então, alguns aspectos teóricos e eu faria algumas questões que, na verdade, pela área de interesse que temos em comum, na verdade, eram muito mais perguntas, mas, como disse o professor Jacóia, ficaríamos aqui a parte do dia cada um para fazer as suas perguntas. Então, quem sabe eu te mando as, digamos assim, as 25 perguntas e faço quatro. Obrigado. Eu te mando as 26 e faço três. Eu quero porque você já tem um projeto de seguir a pesquisa. Eu quero as 25. É, mas eu te mando, eu te mando. Bom, então, as contribuições da tese. Certamente que o fato de termos bancas de qualificação favorecem muito, favorecem muito que nós tenhamos trabalhos um pouco mais sólidos, mas muito mais essas bancas de qualificação funcionam quando o trabalho apresentado, a qualificação, já se encontra com algum desenvolvimento bastante razoável. e foi o caso. Então, muito embora alguns problemas tenham permanecido, permanecido não, eles tenham surgido a partir do acréscimo e do desenvolvimento do texto, que originariamente até não estavam lá. Então, as observações que eu vou fazer, elas dizem respeito a novas, a novas, os movimentos do texto, elas não estavam presentes lá atrás. Bem, também é realmente uma contribuição do texto, a questão da exploração da teologia política, a questão da linhagem conservadora, da discussão do autoritarismo, também é algo entre nós, se não chega a ser inovador por completo, mas explora algumas dimensões bastante importantes do diálogo, que eu não diria oculto, mas, digamos, pouco abordado do campus com Schmitt. Então, isso também contribui a configurar e a justificar a tese doutoral. Haja visto que nós temos poucos trabalhos que, em sede de doutoramento, tenham este enfoque. E, aliás, foi um desafio, um desafio importante de colocar esses dois autores, eu acredito que até, em alguma medida, pode ter tido uma certa hesitação, porque é um grande desafio trabalhar com esses dois autores e equilibrando isso para tentar chegar a um bom porto. Então, esse recorte metodológico pode ter implicado alguma hesitação e, certamente, foi um grande risco, um grande risco e um grande problema e apresentou dificuldades para ser desenvolvido. bem, também, acredito que é uma excelente colaboração da tese essa questão do medo e da segurança e do autoritarismo que maneja esses conceitos. Mesmo porque, como foi colocado aqui já anteriormente, vivemos em tempos, o professor Letícia mencionou, em tempos de recrudescimento de forças autoritárias, de forças neofascistas. E, aliás, o Norberto Bob, a certa altura, fechando um capítulo de um livro, mencionava, já não sei se era o último capítulo do livro, inclusive, mencionava que o fascismo era algo que já estava devidamente sepultado. Se não era com essas palavras, esse era o sentido da reflexão do Bob nesse final de capítulo. O que se demonstrou, obviamente, um equívoco teórico, mais do que prático, porque as ideias não morrem. No máximo, congelam, no máximo, hibernam. Então, assim como também é um equívoco por parte de neoliberais, a la Fukuyama, supor o fim da história. Então, são erros, digamos, cada um ao seu tipo, mas de uma mesma atriz, se é que podemos dizer assim. Então, sabe, essa é a tese que apresentas, ela tem esse vigor dentro, de nos propor discutir temas como medo e segurança, a partir de roubos, a partir de chinita, a partir de campos, que nos permitem entender um pouco dos afetos que estão se movendo na nossa sociedade em que a gente nem sempre vê e percebe como é que eles estão sendo mobilizados para atingir fins e propósitos que, às vezes, não ficam muito claros para nós, até mesmo porque são mobilizados e utilizados a partir de ferramentas e instrumentos que nós não estamos vendo. São instrumentos digitais, são estruturas digitais. Então, nós temos surpresas em algumas eleições, como já tivemos aqui no Brasil. Bom, então, saúdo por essa, por esse recorte. Também é uma contribuição da tese ter trazido alguns textos do campus que também não são muito discutidos, mesmo entre aquelas pessoas que trabalham no campus, que, a rigor no direito, não são muitos, também, e no direito, quando aparecem algumas notas de rodapé ou algum artigo para alguma revista, etc. Há, inclusive, trabalhos sobre campos de pós-graduação e mestrado na área da educação. Há um que eu conheço. Então, assim, é importante que realmente o campus tenha recebido atenção. E aí, é claro, nós temos que sempre deixar claro, não se trata de simpatia, pelo autor. Isso não está em causa, obviamente, isso não está em causa. O que está em causa é a importância deste tipo de pensamento para a estruturação de um país que nós não queremos, para a estruturação de uma tradição de pensamento que teve capacidade de se perpetrar durante o militarismo no Brasil e depois ela mergulhou, depois ela hibernou e, como que fosse um passe de mágica, ela foi recuperada pelas instâncias de poder político e colocada no poder novamente. Então, mais do que nunca, a sua tese tem muita colaboração a dar para que a gente reavive o pensamento e a crítica sobre pensadores autoritários e a sua capacidade de sobreviver no tempo e de reciclar discursos também. Então, acredito que essa também é uma importante contribuição do seu trabalho ao recortar este tipo de temas. Também, o fato de teres mobilizado adequadamente alguns críticos como o Pedro Vilas Boas, nós sempre quando conversamos, nunca deixe de estar presente o seu sobrenome, Pedro Hermílio, Vilas Boas, Castelo Branco, sempre digo a ele que nem muda de trânsito, ele toma se apresentar com a grande identidade. Mas, bem, galhofas rápidas para descontrair um pouquinho. Mas o Bernardo Ferreira, outro colega carioca também, que é um grande leitor de Schmidt, filósofo e cientista político, mas também eu acredito que foi muito feliz, Caio, que tenha trazido o filósofo José Pedro de Acanhas, que é um dos grandes filósofos políticos espanhóis, o professor Letícia conhece bastante bem, tem bastante leitura, mas, infelizmente, professora Letícia, no Brasil, o professor José Pedro de Acanhas ainda, a sua obra não é tão conhecida assim. Por desconhecido não passa, evidentemente, de professores ilustre com o professor Oswaldo Jacóia, que é filósofo, mas, no meio jurídico, pelo menos, o professor Vilha Canhas ainda não tem uma maior penetração, algo que eu apreciaria muito que nós pudéssemos superar, trazendo aqui ao Brasil. Vamos ver se temos a possibilidade de um novo governo onde a ciência ganhe proeminência, por conseguinte investimentos, possamos realizar isso. Pois bem, Caio, então, acredito que também essa mobilização foi importante. O professor Vilha Canhas tem uma reflexão muito afinada e sofisticada, assim como o professor Antônio Bento, sobre a questão da teologia política, que é um dos eixos do seu trabalho. Então, acredito que foi muito adequado ter trabalhado o professor Vilha Canhas e, como dizem, se der sequência, acredito que também deve continuar investindo no trabalho do Vilha Canhas e também do Pedro Emílio, porque trabalha com a secularização, a questão da secularização do Chimita, que é algo bastante importante. Bem, também me pareceu de extrema relevância que tenha, pelo menos, iniciado a tocar na questão do Jaime Guzmán, que é um personagem que ainda entre nós merece mais atenção. Assim como o Campos, não recebe tanta atenção fora do nosso território, acredito que nós aqui deveríamos prestar um pouco mais de atenção no trabalho intelectual e a influência política que teve o Jaime Guzmán. Então, muito embora não seja o centro da sua tese, longe disso, mas o fato de já ter iniciado algum diálogo com a obra dele parece algo bastante promissor para o desdobramento, para o desenvolvimento do seu trabalho em outros momentos, em alguns textos, artigos que vem escrever. Bem, também, a questão de teres incluído o Sorrel parece também muito importante, muito interessante. Nem sempre nos trabalhos chimitianos essa importância é reconhecida e o maior espaço é destinado. Então, parece realmente muito interessante. Muito embora, ali pelas páginas 188 e 193, mais ou menos nesse espaço de algumas análises, talvez pudesse receber alguns comentaristas a mais. Dado a importância que eu, pelo menos, interpretei de que dispõe o Sorrel, talvez ele merecesse mais alguns comentaristas a tratar do tempo. Bem, então, eu vou, dado o tempo também que já vai correndo, eu vou evitar aqui apresentar o que eu tinha preparado, que era um reconhecimento das suas boas contribuições por capítulo, então, capítulo 1, primeiro, segundo, terceiro, e também por tópicos. Então, eu vou evitar isso para que eu não exceda em demasia o tempo que os colegas já estão religiosa e academicamente bem respeitaram. Então, eu vou ter que pular essa parte aqui. Bom, os aspectos metodológicos, Caio, que é a segunda parte da minha intervenção. ficou realmente bastante bem delimitada, a professora Letícia reconheceu isso, a questão do objetivo geral, está lá, foi verificado o potencial autoritário do Schmitt, sua leitura também realizada por Campos, leitura do Schmitt por Campos, e também a questão da ótica, pela lente dos fundamentos teológico-políticos, filosófico-político, jurídico-funcional de ambos os autores. A descrição da hipótese do trabalho também foi feita de uma forma bastante correta, sem entrar aqui nos meandros do que seja ela, que tenha por substância. Eu já mencionei em outro momento a questão do recorte do Schmitt e Campos, que pode ter sido bastante desafiador para poder levar a termo esse trabalho. Por outro lado, a bibliografia, Caio, selecionada, ela foi bastante adequada, mas é óbvio, isso sempre podemos avançar e sofisticar, isso aí, algo que também diz respeito ao tempo que dispomos e a forma como vamos trabalhar. Mas foi bastante adequada, foi uma bibliografia bem escolhida, então, não haveria nada a, digamos assim, a estabelecer como ponto crítico. Também, no momento da qualificação, várias sugestões foram dadas, elas foram discutidas com o orientador e foram incorporadas na medida em que se julgou adequado. Então, também saúdo por esse aspecto. E mais ainda, meus caros colegas, pelo fato de que a bibliografia schmittiana é absolutamente inabarcável. Mesmo quem se dedica a escrever um livro sobre a bibliografia schmittiana, como é o caso do Alain de Benoar, não termina nunca de estar em dia. Não termina. Aliás, eu já vou sugerir a ele, quando tiver oportunidade, de que ele não publique mais o livro, que ele coloque na internet, na edição digital. Aí, como jornal, todo dia ele vai lá e atualiza mais um. É realmente uma edição impressa da bibliografia subchimente é algo impossível. Mas, realmente, o Caio, então, eu creio que também esta dificuldade pode ser vencida pode ser superada. Quanto à questão da escrita, da composição ou da organização textual, eu aqui me filio à interpretação do professor Jacóia, mas nada que também implane o trabalho e também nada que não seja superável com as devidas abordagens do professor Jacóia já sugeriu. Também pareceu interessante que tenhas introduzido, tenhas realizado um texto introdutório, o capítulo 1, foi uma medida que apareceu naquele momento interessante. Não sei, do ponto de vista metodológico, seria uma coisa a pensar no momento de publicar, se eu optaria pela citação do nome completo dos autores. É um detalhe, mas no momento da publicação, talvez, se pudesse repensar isso. E também, Caio, foram vários dos autores, eu já vou mencionar, para te passar isso, ausentes na bibliografia, que foram citadas no texto. Eu não tenho a pretensão de ter uma lista exaustiva, mas eu tenho uma longa lista. Eu tenho uma longa lista que fiz. Não creio que seja completa, talvez falte um outro que me passou, mas essa lista eu vou te passar. entre as páginas 236 e 237, talvez tenha ocorrido ali um corte abrupto na argumentação. E aí, talvez, se fosse o caso também de pensar se vale a pena um tópico apenas para discutir aquela questão que aparece em torno de Bakunin e Kropotkin, o corte que é feito dali é para o contexto brasileiro dos anos 20 e 30. ou falta uma costura ou falta na minha interpretação, não sei se realmente estaria tão correto, mas ou faltaria uma amarração ou a criação de um tópico especificamente para essa questão. Mas poderia-se pensar nisso, como disse o professor Jacó, é para a publicação, fazer este pequeno reparo. Bom, mas também aqui nesse ponto é de se sublinhar que tu mobilizas uma autora, uma excelente autora que é Eliana Dutra, que aparece na página 238. E aqui na sequência, na página da 238 para 239, já também há uma, digamos assim, um outro corte que passa do Kropotkin e tal para o Estado Novo, analisando através da Chaui e do Sérgio Buarque de Holanda. Então, também parece que aqui faltou alguma amarração aqui interna. Bom, no capítulo 3, então, aqui também parece que teríamos um problema, um problema estrutural, não de conteúdo, mas uma questão de forma. que o capítulo 3, ele é muito extenso, ele é muito extenso. E, por exemplo, na questão do Sérgio Buarque de Holanda, que aparece no texto, também tem uma nota de rodapé, na página 240, 41, talvez aquilo pudesse ser um pouco mais calibrado. Tomas uma nota disso, pensa como aquilo ali podia ser refeito, se considerar desoportuno. Parece que ali uma ruptura da análise que vinha sendo feita, e depois já é retomado o tema do Sorel. Bom, na página 94, vem respeitar a análise do Aristóteles, e há um professor, um colega que tu conheces, que é o Hugo Herrera, o chileno Hugo Herrera, que tem um livro sobre isso, a questão de Aristóteles, de Schmitt. Então, valeria a pena para o momento futuro, caso de publicação, considerar também a este autor que tu conhece, e essa obra que também não tinha estranho, para tratar da questão do Aristóteles. Bem, sobre a questão do capítulo 3, que falei que está um pouco desequilibrado, da estrutura, é que ocorre o seguinte, veja, o capítulo 1, ele tem 66 páginas, o capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 3, o capítulo 3, eu gostei muito do capítulo 3, não tem problema, nenhum, não se trata do texto, não se trata do objeto, isso tem que ficar claro, não se trata da qualidade, não é isso, é só uma questão de equilibrar um pouco o trabalho, inclusive a divisão interna do primeiro capítulo, acredito que está, está bem, até do segundo, embora a extensão esteja já um pouco menor e haveria até quem do ponto de vista metodológico pudesse sugerir que os capítulos mesmo deveriam girar em torno de 30, 40 páginas, mas não entro nessa questão, não entro, mas que pelo menos houvesse um resguardo, uma proporção entre eles, entre eles mesmo. e aí no caso do capítulo terceiro, veja, Caio, nós temos um primeiro em 3.1 com 36 páginas, mas tem um 3.2 com 8, então, e o 3.3 com 13 páginas, enquanto que o 3.4 tem 74, ou seja, o conteúdo em si não está em causa aqui, de forma nenhuma, o tema me interessa, especialmente, eu fiquei muito lesonjado de poder ter sido escolhido para poder ler, mas é só uma questão de divisão, na minha perspectiva, é um comentário do ponto de vista metodológico, então, talvez, no momento de pensar a publicação, como o professor Jacó mencionou, talvez esses ajustes pudessem ser feitos. Bom, quanto aos equívocos de digitação do texto da biografia, eu, e referências gerais de biografia, eu tenho aqui, eu vou me permitir referir quantas anotações são, para que eu possa deixar claro que eu vou, que eu não vou fazer referência a elas, porque eu não faço do tempo, eu tenho 174 anotações, que eu vou te, eu vou te mandar por e-mail, né, então, eu não vou fazer essas referências, obviamente, não vou lê-las, não há como, aqui neste tempo, fazer isso, mas, a maioria, Caio, realmente, são erros de digitação, assim, perfeitos erros de digitação, tocou numa tecla, tinha que tocar na tecla ao lado, não é nada grave, não é nada grave, interrupção, aí tem uma letra A a mais, uma letra A a menos, enfrentamento, eu troco o MP no N ali, ou vão os dois juntos, o dedo estava um pouco estento, tocou nas duas teclas, então, não é nada grave, a grande maioria dessas referências que eu anotei, então, não há aqui algo grave, faço questão de deixar claro, porque fiz aqui uma referência a um número de equívocos, né, Francisco, o C antes do I, o ano depois do I e tal, mas nada relevante, mas isso sim cai, tem algumas citações, e isso eu já mencionei rapidamente antes, que não aparecem na bibliografia, né, e isso é preciso resolver, né, isso seria preciso resolver até mesmo antes de depositar, eu sugeriria, né, obviamente que aí seria o caso de conversar com o senhor Gemiro, para ver da pertinência, da possibilidade, da questão de prazo, mas se possível, a minha sugestão seria essa, né, mas na página 30, por exemplo, Caio, tem uma citação do professor, na página 30, né, tem uma citação do professor Elvíde Acanhas, da obra, importante obra dele, Poder e Conflito, que tu citas em português, mas a obra está escrita em espanhol, então, para te manter a tradução, tu tens que dizer quem a fez, se foi tu, né, então, tem que ficar claro isso, né, ou se por acaso há uma tradução do livro, mas eu não conheço, desconheço a tradução, isso não implica que ela não exista, obviamente, mas, tendo sido tu o tradutor, indicar quem fez tu, ou se por acaso outra pessoa fez, citar quem fez a tradução, ou então, colocar, né, o texto, enfim, depois disso, eu vou mencionar poucas, né, talvez umas 5, 6 dessas tantas referências que eu acabei de mencionar, por favor, não se assustem, né, então, também, o Mircea Eliade, né, não é citado na bibliografia, né, Aldo Alberto Paranho, Silene Freire, Madeira Pinto, Odilon Caldeira, João Fábio Bertonha, Maiorga, também, o Juan Maiorga, que tem uma excelente obra tibetiana, né, salvo equívoco, né, talvez tenha algum erro, né, na citação do Schmidt, na página 179, que há uma referência à obra do Schmidt de 1982, mas na bibliografia não tem obra do Schmidt de 82, deve ser, creio, a de 92, que tem uma edição da editora Vozes, do conceito do político, eu suponho, não sei se é, mas conviria ao fazê-los a correção, tomar exército como a primeira hipótese, solução para o problema, né, também, Triweiler, né, que é um, também tem boas obras sobre o Schmidt, né, não aparece. Essa de 82, eu estou conferindo aqui, é a teoria da Constituição, só que ela não está na referência, faltou, mas a referência aí é do livro Teoria da Constituição, na edição de 82, que eu tenho. aí a Kersfeld, né, também não aparece na bibliografia, também, algumas outras, que eu estou olhando aqui, que não vou mencionar, eu te mando por, por e-mail, um momento, depois tem alguma outra, uma outra palavra alemã aqui, né, que teria sido uma breve correção, assim, basicamente, seriam essas as observações, né, a questão de, algumas questões metodológicas da bibliografia, também, que eu, eu te envio, para que tu aproveites. Obrigado. também essas ausências aí de autores, que isso que eu acho que é o mais importante, de imediato, né, de imediato. Bem, por fim, então, eu faria algumas perguntas, para, como disse, não fugir muito do tempo, já estou quase me excedendo, me excedendo um pouco, né, então, eu faria as três perguntas, né, e aí as outras 26, eu te envio, para que reflita um pouco sobre elas, né, e quem sabe, né, possa ajudar na sequência do seu trabalho, né, seu valoroso trabalho. Bem, em alguns momentos do trabalho, eu fiquei a pensar, né, se, como tu analisas, né, a relação entre modernidade, técnica, economia e segurança no pensamento do Schmitt. Se haveria uma aproximação possível, ou se se trata de uma, de uma, de uma relação irreconciliável, né, entre a, entre a crítica, razão iluminista, feita por Schmitt, né, e a sua leitura do conservadorismo contra revolucionário de matriz católica, né, seria uma questão. Uma segunda questão seria, digamos, algo comum, né, que tu me comentasse sobre como vês o grau de intensidade, né, da aproximação entre a percepção do Schmitt, né, na leitura que faz o Schmitt dos conceitos de ordem e desordem na filosofia contra revolucionária, o catolicismo, né, daqueles autores que já citassem lá do capítulo 4 da teologia política, né, como o Schmitt lê isso, né, como ele recepciona este pensamento da ordem, da desordem, né, e se isso tem alguma relação, né, com a fação do Schmitt, né, na questão da postulação da concentração de poderes e da teoria do Estado de exceção, que começam a aparecer ali em 21, 22, né. Bom, uma última, né, prometo que não passa mais dessa aqui, né, observas alguma relação entre a apocalíptica, né, da contra-revolução identificada no Donoso Cortês, né, Há alguma relação disso com a obra, a teoria da Constituição? Tem alguma, tem algum contato aqui, né, observas alguma coisa? Eu ficaria só com essas três questões, as outras, como disse, eu te envio aí pelo e-mail, e outras questões que eu tinha envolveriam, inclusive, o Jorge Dotti, né, um colega de também saudosa memória, né, quem trouxe algumas vezes ao Brasil, o professor Letícia, né, esperando poder fazer o mesmo com a senhora, né, então, por outras circunstâncias se normalizem, né, uma pessoa muito amada, muito afável, e também aqui tem uma questão que envolveria a obra dele como intérprete, né, em algum momento, né, da influência do marxismo na obra do Schmitt, né, e também é uma questão que tinha para o Caio, né, não vou fazer aqui, mas como o pensamento de esquerda hoje pode ler Schmitt, né, como, se isso é possível, como, a partir de que referenciais, né, mas, como disse, isso é uma pergunta que não farei, né, só ensaio aqui, né, não vou propor. Então, agradeço muito pela sua intervenção inicial, pela sua esclarecedora intervenção de 20 minutos, peço escusas, penhoradamente aos colegas, né, que respeitaram tão pontualmente o seu período, e peço muitas desculpas por ter me excedido alguns aqui na minha intervenção. Muito obrigado. Não há o que se desculpar, professor Roberto. Agradeço muito a sua leitura atenta e minuciosa do trabalho. De imediato, passo a palavra para o Caio. Caio, responda, por favor, as considerações do professor Roberto. Bom, professor Roberto, também agradecê-lo pela análise, né, de fato, do texto. eu quero as 25 perguntas, né, e suas notas de leitura, sem dúvida nenhuma, que vão me ajudar. De fato, eu acabei vendo aqui que, por exemplo, Teoria da Constituição, esse eu tenho certeza, minha edição é de 1982, essa que o senhor está se reportando, é a Teoria da Constituição, é o livro da Teoria da Constituição, que acabou escapando alguns. O Daniel Kersfeld, que você citou, é um texto sobre o Sohel, talvez o professor Letícia até possa nos ajudar, porque ele é da Argentina, e é um livro bem legal, que ele faz uma análise na segunda parte do livro, sobre como o Sohel entra no discurso do sindicalismo argentino. Inclusive, professor Oswaldo, esse livro eu consegui ir na biblioteca da Unicamp. Então, é um livro bem interessante, como é que o Sohel vai se fazer presente na Argentina, o pensamento dele, assim, é bem interessante. E é importante ter essa referência, não deixar faltar lá no final. Então, eu vou, sem dúvida, fazer esses acertos, esses ajustes, acho que essas, em especial, de bibliografia no final, são importantes para a versão final, vou ver com o professor Egemiro, dinâmica do tempo, mas essas são coisas que, com a sua ajuda das notas de leitura, eu consigo identificar os livros rapidamente e acrescentar na bibliografia. Professor Roberto, só para assim, como não foi uma pergunta, isso também não será uma resposta, vamos dizer assim, com relação, vou começar pelo professor Dotti, até para a gente render uma homenagem aqui a um professor argentino, com a professora Letícia, aqui na nossa conversa de hoje. Eu mobilizei alguns textos do professor Dotti, principalmente com relação ao marxismo, como é que, na verdade, ele faz um prefácio do livro, da tradução que eu tenho do romantismo político, então tem alguns trechos que eu estou me referindo ao texto dele, da apresentação dele, melhor dizendo, ao romantismo político na edição argentina, da tradução que existe na Argentina, depois eu mobilizei outros textos dele, inclusive em obras organizadas pelo senhor, sobre o Schmidt, e um que está em uma compilação de textos, de comentadores, que foi organizado pela professora Chantal Muf, que ele até faz um trocadilho interessante de cal a cal, o cal com K e o cal com C, é muito interessante esse texto dele. Ali, para me apoiar nessa análise que ele vai fazer do marxismo, foi muito ele e o professor Miroslav, muito ele e a forma como o professor Miroslav lê os textos do Schmidt também, dialogando com a tradição marxista, com a forma como Schmidt lê o Hegel também, o Kevergang e o professor Miroslav, ali naquele ponto, não que eu não me atrevia a entrar no Hegel, isso era coisa que o professor Miroslav fazia, e o Kevergang, que não era o objeto também aqui, mas o professor Dott entra nessa chave, de me ajudar a ver como pode ser feita a leitura do Schmidt. Como não é uma resposta, eu me atreveria a dizer, tem um texto muito interessante do professor Atílio Boron, em que ele faz uma questão, e da professora Sabrina, não vou me lembrar o nome dela, em que ele faz uma questão, o título, que é Resgatar o Inimigo, que o professor Atílio Boron vai dizer assim, bom, nós estamos lendo, a tradição marxista está lendo Schmidt por quê? Ele era justamente o inimigo. Nesse ponto, que é um texto, que o professor Gemiro vai se lembrar, que me influenciava demais na construção do projeto, quando eu cheguei em Brasília, esse texto do professor Atílio Boron. Mas é curioso, porque ele vai dizer assim, o ponto que ele coloca, é justamente aquilo que o professor Dott lança à luz, e o professor Miroslav também. O que interessa ao Schmidt, e que talvez uma certa tradição do marxismo está tentando ver no Schmidt e recuperar no Schmidt, é a questão do conflito político. O Schmidt textualmente vai dizer que o ponto mais importante do pensamento do Marx não está no capital, em específico na análise da economia política, mas sim no manifesto, no manifesto comunista. E no manifesto comunista, é justamente a contribuição que o Marx vai dar, é a questão da ditadura do proletariado. É ali que o Schmidt vai ver o ponto desafiador da questão do conflito político. E o professor Dott aponta isso. Ele vai dizer, o interesse do Karl Schmidt não é a questão do econômico, mas sim do conflito político. Talvez por aqui, professor Roberto, como eu disse, não é uma resposta, esteja a chave do quê? De uma certa recuperação, e aí talvez a professora Chantal Mour esteja atrás disso, da noção da luta de classes. você tem, pelo menos no Sorrela, a luta de classes como edificadora do mito político, de combate da classe operária. Então por aqui o Schmidt se interessa. E o professor Jorge Dott e o professor Miroslav Milovitch ajudam a gente a ver, a angular essa questão. Mas não é uma resposta, é só uma indicação daquilo que eu colocaria isso. Aí a questão do professor Hugo Guerreira, que está ali na questão de método. Eu vou comentar algumas questões de método, essas de digitação eu vou deixar de lado, porque a senhora vai me mandar. Eu vou me focar um pouco mais. Ah, primeiro, talvez aqui algumas mais interessantes antes, para a gente comentar ainda mais nessa chave um pouco mais teórica. O tópico sobre o Bakunin, a certa leitura que o Schmidt faz do anarquismo. O Jorge Miroslav vai se lembrar, esse foi um ponto meio desafiador, porque essa questão do equilíbrio dos capítulos, a gente conversou nas orientações. Tanto que não existia um tópico sobre o Sohel. Essa sugestão foi do professor Argemiro. Na verdade, nós consideramos, inclusive, diminuir essa parte. Quase tirar, né, professor? A gente pensou até... Aí eu meio que falei, professor, mas aqui como é que nós vamos fazer se o inimigo está sendo apontado nessa chave do discurso revolucionário? Aí o orientador não tem responsabilidade sobre isso, certo? Correu o risco. Vamos correr o risco. E aí, então, eu dividi, abri esse tópico, a sugestão do professor Argemiro, do Sohel, e mantive, vamos dizer, dentro desse tópico, esse diálogo com a tradição anarquista, com o Bakunin, Kropotkin, em alguma medida ali. Mas fundamentalmente o Bakunin, porque o Schmidt nomina mais ele. O Schmidt tem mais a presença do Bakunin em alguns textos. Então, assim, para talvez te dar um horizonte como é que foi a construção aqui do terceiro capítulo, né? A gente chegou a... Essa questão do equilíbrio foi uma coisa que a gente considerou, mas aí no final a gente falou, não, vamos levar assim, porque senão ia perder um pouco o sentido do argumento. Se a gente tivesse... Porque a gente teria que tirar o Sohel em alguma medida desse... desse horizonte também. E aqui ele nos pareceu um autor incontornável. Então, seria um pouco nessa chave. O professor Hugo Herrera, eu mobilizei textos dele, dois textos dele, né? Sobre o Aristóteles. E, de fato, ele está com essa preocupação de mostrar a leitura que o Schmidt faz do Aristóteles. Eu tenho acompanhado. Muito, inclusive, pela sugestão que o professor Oswaldo fez, lembra, na qualificação? Que, para eu afirmar... Para eu me posicionar, na verdade, que eu estava, digamos, em alguma medida, talvez, como o professor Oswaldo falou, meio com um recalque ali, que ele falou do Benjamin, do Agambe hoje, mas ali de mostrar o jurista Carl Schmitt. Ele falou assim, como é que ele lê o Aristóteles e há uma presença mais pesada da racionalidade jurídica de Roma, mais do que da Grécia, ali no mundo antigo. E aí os textos do professor Hugo Herrera me ajudaram a ver, angular melhor essa leitura que ele está fazendo do Aristóteles. E o trabalho dele está indo nessa chave, mas eu não tive tempo de ver esse livro. Então, aqui, de fato, o Aristóteles é importante, inclusive para o Schmitt, como ele vai trabalhar. Então, essa questão da paginação que o senhor indicou aqui, do Hugo Herrera ser mais presente, isso aí é uma coisa que, de fato, para um momento futuro, é algo que me interessa também acompanhar. Acho que seriam essas aqui, depois a questão da digitação. Ah, da tradução. A tradução é minha, professor. E como eu sei que o senhor conhece bem o texto, inclusive, se tiver alguns equipos de tradução, fique à vontade para anotá-los, para me ajudar. E eu acredito que eu tinha total convicção de que eu tinha deixado uma nota de rodapé no trabalho dizendo que as traduções dos textos eram feitas por mim. E eu acabei vendo aqui que eu acho que eu não deixei. Então, isso é meio grave. porque, de fato, esse texto é o Poder e Conflito, o livro do professor Vila Canhas que eu estou mobilizando ali. Pelo menos eu também não conheço tradução portuguesa e sou eu que estou traduzindo aquele trecho, porque eu optei em fazer as traduções. Aquelas que eu... da minha capacidade. Então, seria essa questão da tradução talvez importante aqui também. Aí, vou passar para as questões de fundo teórico, pelas quais eu agradeço profundamente. A primeira, então, é a análise da modernidade da técnica da segurança em Schmitt. Me parece aqui, professor Roberto, que é possível uma resposta em dois movimentos. A primeira, em que ele, ao recuperar a tradição do catolicismo do século XIX, eu não sei se ele está muito interessado, e talvez aqui eu esteja acompanhando em alguma medida o texto do professor Pedro Vilas Boas, em um retorno à Idade Média, a teologia política como não um recurso metodológico, mas como uma tradição, como o professor Oswaldo ajudou a gente a ver, colocaria numa chave, muito especialmente, o que eu tentei em alguma medida ali no primeiro capítulo, seguir o Schmitt ali. Por que ele dedica mais tempo e mais esforço de análise dos textos do Onoso Cortês ao invés do Demetrio e do Bonal? Isso permitiu ver, primeiro, diferenciações dentro da teoria política do conservadorismo, em que o Schmitt não vai se colocar como um tradicionalista, que é uma vertente. Significa dizer, ele não está, me parece, preocupado em restaurar a monarquia. Aqui ele vai acompanhar o Donoso, especialmente vendo 1848, como eu coloquei na minha fala inicial, quando o liberalismo, vamos dizer, passa para o outro lado da trincheira, que não se trata mais de um tempo, dado o grau de intensidade da luta revolucionária popular, principalmente na França, naquele momento, como o Donoso está vendo. Ele não está preocupado em restaurar, porque o tempo das monarquias já se foi. O Donoso se torna algo especialmente providencial, vamos chamar assim em linguagem teológica e política, por Carl Schmitt, porque se trata de tempo de ditadura. Então, nesse primeiro momento, é uma leitura crítica e também aqui um ponto importante. Eles estão, todos os três, Demetri, Bonal, Donoso Cortez, são juristas de formação. Inclusive, o Donoso tem uma questão particular que, vou me atrever aqui em diálogo com um professor que conhece profundamente a obra do Donoso Cortez. O ensaio sobre o liberalismo, o socialismo e o catolicismo, ele foi levado ao exame do Papa, porque ele era um teólogo secular, vamos dizer assim. Algumas críticas da própria igreja ao texto dele. E, nesse sentido, o Donoso está preocupado, na verdade, com uma resposta católica a essa luta política. E, no limite, eles olham, os três contrarrevolucionários justamente para o tempo do poder constituinte, que é onde se apresenta a luta revolucionária da modernidade, pelo menos daquilo que se convencionou chamar de constitucionalismo moderno. Então, em alguma medida, ele não está preocupado em restaurar a monarquia ou a Idade Média, mas, observar, construir um discurso diferente do constitucionalismo liberal, que não é um discurso em que promessas constitucionais no sentido de direitos estão sendo feitas, direitos recíprocos em que cidadãos de uma república se reconhecem, mas, daquilo que permanece em alguma medida para eles, que é a possibilidade do poder constituinte se reaparecer em termos mitológicos, teológicos, como um discurso revolucionário, então, você vai ter aqui presente o elemento da segurança. E você vai precisar, então, da forma-estado enquanto ponto de autoridade. O discurso da técnica é algo que não era muito o alvo, mas ele acaba aparecendo, por exemplo, ali no contexto alemão, o impressionante quando ele acompanha, em alguma medida, um interlocutor do tempo dele, que é o Ernst Junger, porque a Primeira Guerra Mundial é impactante para aquele cenário. Eu até faço uma nota de rodapé com o Ernst Junger na abertura do livro dele Tempestades de Aço, em que é uma imagem naturalizante da guerra. Ele vai dizer, nossa, isso é o fim do século XIX alemão. Início do século XX. Nós que vivíamos em uma segurança garantida pelo imperador, pelo império, íamos à escola em carroças, o senhor deve se lembrar desse trecho com o início do Tempestades de Aço. Esse é o tempo, mas o Schmitt vai dizer, mas esse é um tempo romântico, mas a técnica se mostrou de maneira diferente. Porque a Primeira Guerra é a imagem da técnica e de uma sociedade que vai ser mobilizada por essa técnica, por essa guerra. então me parece que aqui por aqui poderíamos ver essa questão. E aí o elemento da segurança, essa crítica da técnica me parece, pensando em voz alta, isso é sempre um risco. Um elemento que pode fortalecer esse constitucionalismo do medo, esse discurso do medo. Você precisa ter um Estado forte e mobilizado para garantir essa segurança, inclusive contra o inimigo externo. O que é o elemento externo à nacionalidade? O foco foi mais perceber, como o professor Oswaldo destacou, a guerra civil, a revolução. Porque talvez em alguma medida, professor Roberto, essa justificativa do Estado Nacional como um protetor do âmbito da ordem internacional seja mais fácil de compreender e ela, digamos assim, se apresenta de uma maneira mais facilmente justificável até no imaginário social. A guerra civil me parece um elemento mais, porque você vai ter que fraturar essa nacionalidade. Você vai ter que dizer o seguinte, quem é a identidade do nós? Para lembrar de novo para o Sr. Amiro quando ele dizia, bom, isso está lá na imagem, a origem do ocidente, a grega, nós os gregos contra os bárbaros, nós os gregos contra os atenienses contra os espartanos. Isso é um problema que está, digamos, nessa linhagem da teologia política. Então, por aqui viria um primeiro movimento de... E aí, o segundo movimento, quando no fim da Segunda Guerra, a vida longeva do Carl Schmitt permitiu a ele ver certas questões. E aqui o ponto que eu destaquei no final, diferente do Campos, que ainda aposta num mito da decisão da autoridade que nos conduz, cujo ele figura no Don Quixote, do Cervantes, o Schmitt já não aposta mais nisso. Ele vai dizer, o mito hoje da Europa é do príncipe melancólico da Dinamarca, Hamlet. A Europa não tem, por mais que ele esteja atento, porque ali, nesse período, ele publica também a teoria do guerrilheiro, a teoria do partisan, e faz comentários muito importantes. Ele vai dizer, olha, se num primeiro momento nós estávamos vendo a Rússia e o que profissionalizou a revolução foram Trotsky e Lenin, nós temos que entender melhor o que está acontecendo na China. E aí ele está olhando para o Mao Tse Tung, a guerrilha interna da China, e ele cita, inclusive, a professora Letícia conhece também esse texto, a Revolução Cubana. assim como ele cita na teoria da Constituição, a Constituição Brasileira de 1824. O Schmitt, concordo com a sua fala, professor, que é impossível abarcar o Karl Schmitt inteiro. Eu não tive nem, nem de longe, essa pretensão. Porque eu teria que entrar, por exemplo, nesse tipo de coisa. Mas é interessante para a gente ver como é que ele é atento a esse tema da Revolução ainda. Ele está observando China, América Latina, porque o inimigo final está se apresentando em alguns lugares, me parece. E o liberalismo não vai dar conta. O liberalismo não vai dar conta. E ainda a gente pode pensar então aqui nessa chave da aposta dos conservadores. E pegando aqui a segunda questão, já em alguma medida, ele está vendo o grau de intensidade máximo do conflito. A guerra civil, fundamentalmente, e a Revolução. E por aí então esse discurso, em alguma medida, da ordem e da desordem, ele está, digamos, me parece fortemente conectado ao que ele elegeu no quarto capítulo da teologia política. Porque Deméter, Bonal e Donoso têm um ponto em comum. Não só satanizar a Revolução em sentido teológico-político, mas dizer nada pode ser constituído a partir desse movimento revolucionário que apareceu no século XVIII. Nada pode ser bem ordenado fora de um ponto de demarcação da autoridade. por isso então a teologia política também permite a estruturação, a arquitetônica do poder, a estruturação de uma forma de Estado para eles. Esse seria um ponto aqui. E isso na teoria da Constituição, que foi a tua questão, vai aparecer na... Claro, quando ele olha para a dinâmica do poder constituinte e ali ele está pensando, ele mesmo diz, é o meu livro mais sistemático, o sentido da ordenação de um pensamento constitucional. e aí é importante essa afirmação e quando ele olha para o poder constituinte, ele não abre mão de algo que vem, digamos, desse horizonte do conservadorismo e do teoria política do conservadorismo, que é pensar a ordenação não a partir daquela representação delegada da democracia parlamentar, mas de uma representação política que é pensada de maneira identitária. O governante, o povo, o governado se identifica com o governante. Significa dizer que a decisão do soberano é a decisão idêntica àquela do povo governado. Então, me parece que por aqui é onde ele retoma, sem citar, mas já ainda presente, pelo menos, me parece, nas linhas de força do argumento dele, essa tradição do catolicismo do século XIX ou como ele chama de filósofos de Estado da Contra-Revolução. Ainda é uma resposta, vamos dizer como eu coloquei, de afirmar os limites da ordem do parlamentarismo democrático liberal e construir um constitucionalismo do medo como resposta, que poderia pegar na sua primeira questão segurança, modernidade, o desafio de dar conta, pensar radicalmente essas categorias do direito constitucional da modernidade. Me parece que por aqui as duas primeiras questões. E aí, com relação à apocalíptica, bom, acho que ela já está meio que presente aqui, porque no limite a apocalíptica como nós estamos apresentando aqui é uma leitura reveladora desse conflito todo e também aqui a projeção de uma temporalidade do fim, o tempo do fim. Ou nós nos damos conta dos riscos e dos perigos desse discurso que agora não está mais na mão do liberalismo quando esse inimigo é construído, é revelado o estilo teológico aí. A apocalíptica então começa a construir aquilo que o Francisco Campos vai chamar no texto dele de o mito vai no limite impactar as paixões e o irracional. O Francisco Campos está acompanhando ele na teoria política do mito, os dois estão lendo o Sorrello nessa chave, para mostrar o seguinte, todos eles estão lendo, o Francisco Campos até faz uma discussão, eu vou pensar isso com o Fernando que gosta dessa discussão também, com o tempo trágico. que seria o tempo do fim. Então aqui você teria um discurso apocalíptico como a apresentação de um tempo futuro em que o fim do mundo vai se apresentar. E aí ele justifica na chave do Nuziano o quê? O enviado do céu. No caso do Francisco Campos, uma diferença, ele vai tratar isso como o homem do destino. Ele vai dizer assim, olha, vai aparecer e ao longe ele vai dizer, nós escutamos o baixo profundo de Caliban cobrindo a voz de Ariel, ele está falando do Shakespeare na Tempestade. Os dois gostavam dessa parte da literatura, eram eruditos nesse sentido. E vamos dizer assim, nós precisamos ouvir os passos de César. Por isso que no limite o apocalíptico da Constituição é uma leitura reveladora e ao mesmo tempo reveladora das origens violentas do jurídico, da base do nascimento do constitucionalismo moderno e de que ao ser uma revolução que não está sob controle mais do liberalismo, isso pode se apresentar novamente e, portanto, agora nós construímos essa imagem que justifica o aparecimento de uma ditadura. Eu acredito, professor Roberto, pelo menos até onde consegui entender os textos que a resposta seria por aqui. E, mais uma vez, obrigado pelas suas questões. Bem, professor Roberto, satisfeito com as respostas do Caio? Sim, muito obrigado, agradeço pela atenção e pelas excelentes respostas dadas pelo Caio. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Por fim, então, passo a palavra ao último membro que vai fazer a argüição, o professor Menelique de Carvalho Neto, meu colega e querido amigo aqui da Faculdade de Direito. A palavra é sua, professor Menelique, para que faça as considerações que julguem necessárias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Egimiro. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de rever grandes amigos, de ouvir a professora Letícia a vida ao vivo. Conheci apenas de texto. É um grande prazer, professora, poder estar com a senhora, ainda que de forma virtual. E também, ainda que de forma virtual, poder rever o Jacóia. Uma saudade imensa, Jacóia. Muito bom poder ouvi-lo novamente, não é? Toda essa densidade e um prazer imenso mesmo estar aqui com você. O Roberto Bueno. É um recíproco, não é? Obrigado, obrigado. Muito bom estar com você novamente. Uma saudade grande mesmo. E do Roberto também. Não é? Roberto, que a saudade dói, não é? Uma figura tão presente aqui dentro de nós e que agora podemos ver só mais raramente virtualmente, não é? Que é o que sempre fica faltando alguma coisa, não é? Não sei, eu não sei se pela idade, mas para mim o presencial continua a ser essencial, não é? É muito e é muito mais cansativo, não é? Essa coisa do virtual. Mas, enfim, um prazer imenso estar aqui com vocês e o texto muito enxergante, não é? Muito denso, as questões básicas já foram, o texto foi mais do que recoberto, explorado, para mim esta pouca coisa aqui, não é? A explorar ainda dele. Eu queria começar te parabenizando, Caio, porque fantástico, fantástico, e tomando um autor que é pouquíssimo trabalhado, Francisco Campos, não é? E um autor relevante, acreditou eu. não sei se vocês sabem, mas minha origem é a UFMG. E não, UFMG, Francisco Campos é alguém de segunda ordem. Não é estudado, não é valorizado como irmão, Carlos Campos, o irmão mais velho. esse o grande teórico. É claro que eu fui aluno de alunos deles, mas através desses professores pude captar esse sentimento assim. São referências na faculdade até hoje, mas exatamente de uma forma que a descrição que se faz do próprio Francisco Campos mostra que uma densidade teórica ele tinha sim. Não é o mito da faculdade? Lá ele seria uma pessoa prática, pragmática, ele viabilizou o governo. Mas talvez até tenha sido o campo deixado da família lá em face do irmão que era o grande teórico. Não é Carlos Campos. Então talvez valesse a pena você dar uma olhadinha no Carlos Campos. Só para ter esse contraponto mesmo. Carlos Campos é o irmão mais velho que já era professor da faculdade antes. Não sei aí período, mas acho que isso é fácil de checar. E que alguém muito pouco conhecido hoje. no entanto, para a faculdade era o grande teórico. Alguém que é respeitado até hoje pelo restante da geração de alunos dele. Que são cada vez mais raros, é claro. Mas acho que talvez valesse a pena dar uma olhada nisso. Mas eu queria muito mais do que fazer questões te parabenizar pelo estudo profundo, denso e o último capítulo, sobretudo, a amarração que você busca fazer, não é? e que acho que coloco Francisco Campos numa posição para mim que venho da UFMG, não é? Numa posição que o dignifica muito. Que resgata, inclusive, a sua prática acadêmica, inclusive, não é? como uma prática que optou por viabilizar, não é? Mas não que não tivesse densidade teórica para tanto. Acho que isso responde a uma questão muito básica para nós lá, oriundos da UFMG mesmo, da Faculdade de Direito da UFMG. Essa questão está muito difundida ali, não é? mas a questão básica que eu te colocaria é uma questão que, acredito, ainda não tenha sido feita, mas que perpassa o texto como um todo. Aliás, professora Letícia tocou nisso, sim, os riscos de hoje. Sem dúvida, vivemos um período em que esses riscos remergem. no entanto, há diferenças marcantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que não está no texto, mas é algo que circunda a temática e acho que de uma forma imprescindível para nós. Foi o que me restou aí, porque a banca já exauriu tanto as possibilidades, eu queria te ouvir um pouco, porque é um desafio que me circunda o tempo inteiro, que me, não é? E lendo o seu texto não deixava de fazer essas questões sempre, não é? Então, volto para você à questão central. E seria essa mesma das possibilidades de um texto como o seu hoje, não é? alimentar ou enfrentar esses riscos. Ah, e esqueci de dizer, é claro, fazer eco com o Roberto Bueno aí, na homenagem ao nosso professor assassinado no Nordeste, pela omissão desse senhor que ocupa a presidência atualmente no Brasil. Algo extremamente uma pessoa saudável e que morreu de repente, não é? Rapidamente. e cortando uma carreira acadêmica muito séria. Prejuízo para todos nós e não podemos esquecer da relevância de uma política pública de saúde. como que o enfrentamento dessas ameaças que estão sempre nos rondando, isso é direito constitucional de todos nós, não é? e perdemos alguém como Miroslav Milozovich. Não é? Mas é essa, a questão básica é só para constar mesmo, mas eu gostaria que você buscasse, porque certamente deve ter te angustiado também. Não é? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Obrigado, cara. Obrigado você, professor Menelic, pelas considerações. E bem lembrado, esqueci de comentar esse aspecto, as palavras do professor Roberto Bueno acerca do desaparecimento do professor Miroslav Milovitch. Ele falou por si mesmo, mas na verdade expressou o nosso sentimento. Bom, daí eu faço a palavra para que você responda as considerações do professor Menelic, por favor. Bom, professor Menelic, agradecê-lo também pela generosidade da leitura do texto. E aqui, professor, me permitiu um comentário preliminar. Professor Miro está aqui. Sim. porque ele está no texto. Então, eu me orgulho disso. Isso. Muito presente. Muito presente, sim. Ele está no texto, está marcado no texto. E agradecê-lo por essa sugestão do Carlos Campos. Alguns dos textos eu consegui, inclusive, professor, com o querido amigo que está acompanhando aqui, que terminou seu doutoramento pela nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais, na faculdade de Direito, que é o meu amigo Tiago Clemente, que está aqui. E ele me enviou alguns textos do Francisco Campos quando ele estava lá em Belo Horizonte, porque agora ele está em São Paulo, mas ele estava em Belo Horizonte. Então, ele fez, foi à biblioteca, tirou os cópios dos textos para mim, me encaminhou a fazer esse registro. Quando nos agradeço, menos eu disse, os esforços parecem individuais, mas eles são múltiplos, porque nós contamos com os amigos também nesses momentos. Então, o Tiago me mandou textos muito importantes ali de 1916, que estão na biblioteca da UFMG. Então, isso é importante. E vou, professor, sem dúvida, procurar o trabalho do Carlos Campos, investigar isso, assim como a professora Letícia também sugeriu, acho que a gente tem esse trabalho de investigar esses pensadores. E não, acho que o esforço, professor, foi por aí mesmo, assim, de tirar, isso é uma coisa, professor Meli, que eu queria comentar, assim, antes de responder a tua questão. Sempre foi um desafio, em todo momento que eu tive que falar do meu projeto, nos grupos de pesquisa, alguma coisa assim, tirar o Francisco Campos da sombra. Acho que foi um pouco da coisa, da questão que também foi ali com o diálogo com a professora Letícia. Porque tem muito essa questão do intelectual de segunda categoria, que ele não é. a gente pode discordar, e aqui eu começo a resposta, mas ele não é um intelectual de segunda categoria, ele não é uma sombra do Carl Schmitt, ele não é um decalque, ele não é o Carl Schmitt brasileiro, ele é o Francisco Luiz da Silva Campos, o homem do tempo dele, preocupado com as questões que envolvem o tempo dele, a gente pode discordar para onde ele quer nos levar, assim como o Schmitt. mas ele não é um intelectual de segunda categoria. E claro, tem o seu reconhecimento do ponto de vista da história constitucional do Brasil, que o senhor conhece tão bem, ali entre os anos de 30 e 60, que eu começo a responder um pouco, professor, a tua questão. Um dos desafios do trabalho, e o professor Gimiro conversava com o professor, era tirar o Francisco Campos da sombra. O professor Gimiro sempre falava, Caio, não deixa ele ficar na sombra, mostra mais o Francisco Campos, mostra aqui, mostra, então no trabalho de construção do texto, da orientação, o professor Gimiro sempre lembrava disso, não vamos deixar ele ficar na sombra, porque eu comentava, às vezes, quando eu apresentava trabalhos que tinha essa dificuldade de ver o Francisco Campos, porque teria um certo eclipse do Carl Schmitt, como se a gente estivesse colocando ele na sombra, e não é, isso que o senhor colocou, o trabalho é justamente tirá-lo da sombra, esse é um desafio. E aí, professor, eu acho que, nesse ponto que o senhor coloca, os riscos de hoje e as diferenças que nós temos, tem uma discussão interessante que vai falar, por exemplo, colocar uma certa noção de um fascismo histórico, que aí o professor Roberto Bueno até lembrou do erro do Norberto Bob, como ele chamou, que a derrota militar do fascismo, ou na Primeira ou na Segunda Guerra, ela teria, digamos, finalizado esse movimento político. Uma das questões que me atravessaram durante a construção do texto para o senhor Menelique, era justamente, e aparece que em alguma medida eu não tive fôlego o suficiente para dar, mas sinaliza em alguma medida o texto, que o Francisco Campos talvez esteve presente em 2018, quando ele afirma, por exemplo, em 1936, que os valores espirituais do Brasil são família, pátria e religião, como uma teologia política brasileira, porque ele não está falando dos mesmos valores, ele está falando assim, o Carl Schmitt já não acredita mais em os valores espirituais, ele vai dizer depois de um tempo, em 1940, nos anos 40, mas ele sim, e essa, vamos dizer, estrutura, essa tradição da teologia política, que o professor Oswaldo também destacou aqui, para que eu tomasse o cuidado de não enfraquecer o argumento, e parece, que ela transcendeu os anos 60, o risco não ter, digamos, aqui vou me valer também do professor Oswaldo quando conversávamos na época que eu estava construindo o meu mestrado, o diagnóstico, o diagnóstico do nosso tempo não nos proíbe de perceber a força de uma ideia que vem de outro espaço temporal e que permanece. Claro, tem diferenças quando a gente vai para a questão do histórico, do fascismo lá dos anos 20 e 30, mas a ideia pode ser ressignificada e alguns valores podem ser fortalecidos em alguma medida. Então, o primeiro risco do nosso tempo seria não ter condições de enxergar isso. Tem diferenças? Tem. Por exemplo, hoje se fala muito de liberdade, uma coisa que teria um outro valor fundamental que é a liberdade. Confesso, professor Merli, que eu tenho alguma dúvida com relações com se seria uma diferença fundamental. Por que estou dizendo isso? Porque quando nós vamos, por exemplo, para a caracterização do Francisco Campos, e o Schmitt, vamos dizer mais rapidamente porque não vamos equipriçar o Francisco Campos aqui. O Schmitt tem aquele famoso discurso aos empresários industriais na Alemanha que o Renato Christ explora como chamando de liberalismo autoritário. As raízes schmittianas de um certo liberalismo autoritário. Aí, quando nós vamos analisar o impacto do que se convencionou chamar de neoliberalismo, aqui na América Latina vai se dizer o primeiro empreendimento foi o Chile. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas porque quando nós vamos para o texto do Jarbas Medeiros, por exemplo, ele vai dizer assim, houve uma fase liberal no Francisco Campos nos anos 40. Professor, o Francisco Campos nunca se demitiu do discurso de segurança, ordem, hierarquia e autoridade. E nos anos 40, ele está lendo Hayek. muito antes da questão aparecer no Chile, muito antes do Jaime Guzman começar a pensar alguma coisa no Chile, o Francisco Campos já está lendo Hayek. O professor Roberto Bueno mostra isso de maneira muito interessante no livro dele, Francisco Campos, Conservadorismo Autoritário, que inclusive ele mandou o livro para o senhor, eu que deixei aí na UNB porque eu fui à Irlandia. Sim, foi, sim. E aí, o Francisco Campos está lendo Hayek, dialogando... Impressionante. Com a medida com ele nos anos 40, isso só vai aparecer no Chile nos anos 70. E aqui vai acontecer o quê? Em 64, um novo golpe de Estado que o Francisco Campos é um dos pensadores que articulou o preâmbulo do ato institucional número 1. Então, assim, no fundo, aqui para ser bastante... O Francisco Campos, para além do tempo dele, esse trabalho, como o professor Oswaldo, tem uma questão de uma postura ética. Ele não é, digamos, para aplaudir nenhum dos dois, mas para enfrentá-los. Enfrentá-los no sentido do desafio que o senhor coloca de enfrentar os textos e perceber aquilo que talvez não seja muito... que esteja muito evidente. Mas eu acho que não seria arbitrário pensar, professor, que essa teologia política que foi construída nos anos 30 pelo Francisco Campos ainda está operando em alguma medida. Claro, com segmentações diferentes, de novas forças políticas que envolvem a religião aparecendo. Não é o catolicismo, mas talvez o central em algumas medidas, alguma medida, mas acho que é possível a gente identificar alguma permanência nesse sentido. Não sei se eu respondo completamente, professor Menelique, mas eu agradeço profundamente sua participação e a questão. Perfeito, Caio. Muito obrigado, viu? Muito satisfeito. Perfeito, professor Menelique. Obrigado por suas considerações. Bem, feita todas as intervenções da banca, o papel do orientador é bastante podesto. Eu comentei isso com os orientandos, especialmente com o Caio, que a banca não é o encerramento de um trabalho, mas é o recomeço de um novo trabalho a partir do trabalho já finalizado. E isso, Caio, ficou bastante demonstrado pelas excelentes intervenções de todos os professores aqui da banca. A professora Letícia, o professor Oswaldo, o professor Roberto, o Eduardo, por fim, o professor Menelique colocaram questionamentos bastante importantes. Eu tomei nota aqui e nós vamos voltar a conversar. Sem dúvida. Com relação a isso, nós temos 30 dias para refazer, digamos, essas considerações, para depósito final da tese. Eu acho que essas considerações que o professor Roberto e o professor Jacói apontaram com relação a erros de digitação, questões gramaticais, questões metodológicas de indicação das fontes, devem ser feitas agora antes do depósito da tese final. E as demais considerações teóricas, eu acho que todos foram orarmos nesse sentido, a gente para considerar no momento da publicação do seu trabalho, que efetivamente merece. Eu gostaria apenas de dizer uma palavrinha sobre o trabalho de orientação do Caio. O Caio foi um orientador exemplar nesse sentido, extremamente dedicado, extremamente atento, um leitor, uma personalidade muito curiosa, muito intensa, e produziu um trabalho que os méritos são todos dele. O meu trabalho como orientador foi nesse sentido bastante fácil, graças ao trabalho do Caio. E eu acho que o grande aspecto importante do trabalho do Caio, acho que uma coisa que transpareceu na banca, a professora Letícia colocou isso muito bem, é a ideia que muitas vezes nós temos de que os intelectuais, os constitucionalistas, especialmente no caso latino-americanos, como é o caso de Francisco Campos, eles são, de certo modo, os pensadores de segunda categoria que importam, que trazem de fora ideias que são provenientes só da Europa, dos Estados Unidos. Eu acho que o trabalho do Caio, ele coloca uma reticência nessa observação. Não é assim, não é bem assim. A ideia que nós temos de que na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, em outros países, nossos intelectuais importam ideias, eles criam ideias, eles adaptam, utilizam inclusive recursos de autores europeus e norte-americanos, mas com uma criatividade e voltados sobretudo para os problemas concretos. Eu acho que o seu trabalho, Caio, ele tem esse grande mérito de colocar luz, procurar colocar luz num autor brasileiro, que não é muito estudado entre os brasileiros, mas que é um autor extremamente importante e que serve para nós refletirmos sobre o nosso próprio pensamento constitucional. Mostrar a nós mesmos que, na final das contas, há, sim, um pensamento brasileiro, argentino, latino-americano, de um modo geral, que, digamos, se abastece, se nutre dessas fontes intelectuais, mas criar algo diferente, criar algo próprio e que nós temos que ter, digamos, uma especial atenção a esse tipo de estudos. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e é um grande mérito do seu trabalho. E aqui ficam meus sinceros parabéns e agradecimento por ter propiciado que eu fosse orientador. Foi um grande prazer te orientar. Foi uma grande convivência intelectual, uma experiência que eu gostei muito e espero que nós sigamos daqui para frente um dos novos trabalhos que são derivados da tua tese. Porque eu acho que uma boa tese também tem esse propósito, suscitar novas questões, não somente fechar questões, mas abrir outras. Dito isso, meu caro, e considerando aqui as declarações dos professores, eu creio que manda, digamos, a regra da universidade que a banca se reúna para deliberar sobre a aprovação ou não. Mas eu creio que posso declarar agora como a permissão dos demais membros da banca já a aprovação da tese do Caio. Estamos de acordo? Perfeito. Caio, nós temos 30 dias para fazer essas revisões formais, gramaticais para depositar. Dito isso, eu creio que nós vamos voltar a conversar logo depois, mas por hora cabe apenas declarar a aprovação de sua tese de doutoramento e você agora pode ostentar o título de doutor em direito pela Universidade de Brasília. Eu passo a palavra para você para que faça as considerações finais, Caio, por favor. Eu que agradeço pela leitura de novo de vocês e por todo mundo que acompanhou, teve paciência de acompanhar aqui o nosso diálogo. Dizer para o senhor Gemiro que eu estou vendo que você está na sua sala na UNB. Foi a primeira conversa nossa quando eu em férias o senhor foi me conhecer em fevereiro de 2019 em Brasília. Então, só tenho a agradecer por todas as sugestões, todo o tempo da agenda de vocês para ler esse trabalho e me ajudar a ver melhor as questões que eu estava colocando aqui. e fica a amizade com todos, não só com o professor Gemiro, para que a gente possa construir coisas juntos, continuar dialogando, ter próximo a professora Letícia como o professor Roberto colocou, quando a gente puder trazê-la ao Brasil para deixá-la mais próxima da gente aqui. Então, acho que era isso, agradecer a todo mundo e eu prometo para o senhor que eu vou cumprir esses 30 dias para a gente depositar o trabalho. Obrigado, obrigado de coração. Obrigado você. Muito obrigado, com certeza. Bom, por fim, então, antes de encerrar, eu quero agradecer intensamente mais uma vez os membros da banca, o professor Oswaldo, o professor Roberto, o professor Vendelic, e muito especialmente a professora Letícia, pela gentileza, pela disponibilidade, e o Jalá, professora Letícia, que possamos contar com sua participação em outros eventos acadêmicos. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Caio, Arrimiro, e graças, graças a vocês, foi um prazer também escutar os professores que me acompanharam na banca, e nada, e uma excelente defesa, ademais, não? Umas muito boas argumentações de Caio, assim que felicitaciones e graças de novo, e estamos muito em contato. muitas graças. Obrigado, professor. Então, parabéns, Caio, muito obrigado, obrigado, professor Regimiro, Menelic, um abração forte, um abraço, Roberto, professora Letícia, muito prazer em vê-la, felicidade, gente, parabéns, Caio. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Gente, parabéns. Então, podemos encerrar a gravação e encerrar essa atividade. Desejando a todos um bom dia e um bom resto de semana. Obrigado, professor, até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente, se cuidem, por favor. Tchau,